A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 162 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a deficiência do serviço de saneamento básico prestado pela Copa Nord no tocante aos atrasos na construção e implantação das estações de tratamento de esgoto, aliados à má qualidade dos serviços prestados. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Convidamos a tomar assento aqui na mesa conosco, Tadeu José de Mendonça, presidente da Copa Nord e vice-presidente da Copasa. Antônio Claretti Oliveira, diretor da Agência Reguladora de Serviços de Aparecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais. Bruna de Souza Ottoni, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araçuaí. Arley Antônio José Barbosa, prefeito da cidade de Setubinha, representando aqui os prefeitos presentes. Frei Natalino, parco da cidade de Berilo, presidente da Carta Geocesana de Araçuaí. Temário Vieira, presidente da Câmara de Araçuaí, representando os vereadores aqui presentes. Agradecer aqui a presença do deputado Carlos Pimenta. Muito obrigado pela sua presença, deputado. Deputado que em minutos terá que sair, porque é presidente da nossa Comissão de Saúde, mas é um deputado atuante, principalmente no Norte e Nordeste de Minas Gerais. Importante sua contribuição aqui, que é um conhecedor. Eu vejo, acompanho o seu trabalho, de vez em quando acompanho os vídeos que você posta, nas barrancas do Jequitionha, vendo a realidade do nosso povo. O deputado Cleitinho, muito obrigado pela sua presença, deputado. Deputado de primeiro mandato aqui nessa casa, mas que tem sido uma grata surpresa aqui para nós, uma satisfação imensa ter você aqui, deputado também aguerrido, atuante da região de Divinópolis, mas atua em várias causas que têm a ver com toda a nossa região, inclusive coautou aqui conosco desse requerimento da Copa Norte também. Muito obrigado, deputado. Parabéns pelo seu trabalho e continue assim. Você sabe a nossa admiração e o nosso compromisso com essas causas tão importantes para o nosso povo. Eu quero passar a palavra primeiro para o deputado Cleitinho, que é coautor junto comigo do requerimento. São vários requerimentos que nós fizemos para debater essa questão da Copa Norte, da Copasa, a questão da água de maneira geral em todo o estado de Minas Gerais, mas especificamente aqui nessas regiões do Nordeste e Norte de Minas Gerais, que é a região do semiárido que sofre com essa situação. Com o deputado Cleitinho, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, presidente. Essa audiência que a gente está tratando aqui é de suma importância pelo Nordeste e Minas, a questão da Copa Norte. Até a gente está trazendo essa audiência aqui mesmo, porque, graças a Deus, já trocaram diretores da Copasa, trocou o diretor da Copa Norte também, agora o presidente Altadeu. E me chama a atenção que fala que não tem recurso para levar para o Nord Minas, que não tem dinheiro para levar para o Nord Minas. Mas todo cidadão lá de Nord Minas paga sua tarifa rigorosamente em dia. Se você não pagar sua tarifa de água no outro mês, vai lá e corta. Então, como é que não tem dinheiro para tratar lá? Não tem sensibilidade e vontade de querer ajudar o Nord Minas. Então, assim, eu como um representante do Estado de Minas Gerais, por mais que seja lá na minha cidade de Vinópolis, Centro-Oeste, eu sou um representante de todo o Estado de Minas Gerais e sou representante também do Nord Minas. Então, espero que os representantes da Copasa, como nós aqui representantes, tomem vergonha na cara e entendam que o Nord Minas não é só em época de eleição, não. Não é só em época de eleição que tem que frequentar o Nord Minas, não. O Nord Minas tem que ser todos os dias. O Jean Freire aqui mostrou, esse dia para trás, um vídeo aqui, moradores buscando caminhão-pipa da Copasa para levar água, porque não tinha água. Como assim? Por quê? O que é que falta lá no Nord Minas? O que é que o Nord Minas tem? O patinho feio do Estado? Por quê? Porque tem dinheiro. Toda a população do Nord Minas paga para isso. Aqui, para vocês terem uma noção da situação. O Jean é contra privatizar. Eu sou a favor de privatizar a Copasa. A Copasa presta serviço, a Copa-Nor, para o Estado de Minas Gerais? Se você faz uma pesquisa, 99% vai falar que não presta. 1% é quem trabalha para a Copasa. E eu respeito quem trabalha para a Copasa. Tem que defender o seu ganha-pão, sabe? Mas eu gosto de perguntar a todo o Estado de Minas Gerais aqui. Ninguém está satisfeito com a Copasa. Ah, mas privatizar não é o caminho. Vai piorar. Não tem como piorar mais, não. Para mim, vai abrir a concorrência. Aí vocês lá do Nord Minas vão ter direito de falar assim, eu não quero a Copa-Nor, não. Eu não quero a Copasa, não. Eu quero outra empresa. Vocês pagam. Quem é lá do Nord Minas? Ninguém tem água de graça, não, gente. Vão tirar essa ilusão que é água de graça. Todo mês chega a conta para vocês lá, sabe? Então, a Copasa hoje é uma vergonha no Estado de Minas Gerais. A Copa-Nor também. E eu espero que o Tadeu, que é o novo representante da Copa-Nor, vice-diretor da Copasa, como eu, como todos os políticos, tomem vergonha na cara e vão para cima da Copasa. Está aqui do meu lado aqui, o Clarete, que é presidente da Arsaia também, que é a agência reguladora, que tem que fiscalizar a Copa-Nor e a Copasa. E eu espero que ele também comece a olhar para o lado do povo. A gente tem que olhar para o lado do povo. É como os prefeitos também. Quando for fazer contrato com o Copasa, com o Copa-Nor, lembre-se que você representa a cidade, você não representa a empresa, não. Lá na minha cidade de Vinópolis, lá o ex-prefeito, o irresponsável, entregou esgoto para a Copasa lá e era já para entregar desse esgoto. Já agora, em dezembro, a gente já está em junho e não entrega. E a população paga na conta. É a única empresa, eu nunca vi isso na vida, que pega o dinheiro primeiro para depois investir. É, tinha que investir para depois pegar o dinheiro. Mas é só o Brasil que acontece isso, não é? São só os representantes que não têm um mínimo de vergonha na cara, que não sabem representar o povo, que defendem uma empresa dessa, sabe? Então, mas é que, afinal de tudo, independente se o Jean é contra a privatização e eu sou a favor, o final de tudo, o que eu quero e o Jean quer é uma prestação de serviço de qualidade. Isso que eu e ele querem. Então, se sendo privatizado ou não, que a Copasa se continue não sendo privatizada, que tome vergonha na cara ao Copa-Nor e represente e respeite o Norte de Minas. Porque aquilo ninguém vai fazer o povo de boa mais, não. Muito obrigado. Obrigado, deputado Cleitinho. Vou passar a fala agora ao nosso presidente, o diretor, presidente da Copa-Nor, vice-presidente da Copasa, Tadeu. Prazer ter você aqui, Tadeu, que sempre atende a essas solicitações e sempre nos recebe lá. Vamos passar agora para a sua fala. Obrigado. Bom dia a todos. Eu, inicialmente, quero dizer... Bom dia a todos. Dizer aos presentes que a minha sensibilidade é de ex-vereador e ex-prefeito. cumprimentar a mesa. O novo deputado Jean Freire, o deputado Cleitinho, o deputado Carlos Pimenta, muito votado na minha cidade, muito querido lá. A Bruna de Souza, presidente do Comitê de Bacia, que eu conheci agora. o Arlen, digníssimo prefeito de Setubinha, que também conheci agora. O pároco, Frei José Natalino Martins. O presidente da Câmara Municipal, Demário Vieira Batista, em nome de quem cumprimento os demais vereadores. Quero trazer a todos os cumprimentos da presidente Sinara Neireles, nossa diretora-presidente, que eu digo sempre que tenho o maior orgulho e toda a honra de ser dirigido para uma mulher de tanto valor, de tanta seriedade e comprometida com os objetivos da Copasa. Trazer o abraço do diretor da área da Copa Nord, doutor Gilson, do doutor Francisco, do doutor Alex, enfim, meus companheiros de diretoria. Queria apresentar a todos o nosso superintendente Adair Wilson, doutor Alessandro, Adriana. Estou aqui, meu querido presidente e deputado Creitinho, conforme nós conversamos lá na Copasa, eu venho com o dever e a alta responsabilidade de falar pela Copa Nord, mas eu venho principalmente pelos funcionários que estão lá na ponta da linha e enfrentam o dia a dia, as dificuldades e ouvem todos os dias as reclamações da população. Mas, a audiência pública, como eu disse ao senhor, seria uma grata oportunidade do nosso encontro com as populações para ouvir as reclamações e também fazer pedidos. Eu queria pedir a autorização para apresentar rapidamente o vídeo em que a Copa Nord apresenta o seu trabalho fundado em 2007 e nós temos sim muitas dificuldades, mas, graças a Deus, muitos avanços também e nós todos juntos vamos vencer as dificuldades que ainda faltam. Obrigado. Os projetos, tudo começou em 2007 com projetos estruturadores do governo de Minas, com especial atenção para o semiárido, que merece, da minha parte, Creito, Creitinho, da minha parte e de todos os diretores com os quais eu convivo, toda a solidariedade e sou um defensor quando as pessoas dizem para mim, ao norte de Minas, eu falo, norte de Minas, chove menos, só. Em muitas regiões do globo terrestre também chove menos e superaram as suas dificuldades como o México, Estados Unidos, o Chile e outros, buscando tecnologias e soluções para a convivência com a falta de chuva. E isso é o que nós estamos fazendo e vamos fazer. Nós vamos superar as dificuldades com tecnologias, falei com os vereadores, com o nosso esforço pessoal, com a experiência dos senhores dos prefeitos, o prefeito é parte indispensável nesse processo e nessa troca de ideias que nós vamos somar e resolver os problemas e eu não falo nunca outra coisa sobre o norte de Minas do que apenas uma região que chove menos. Em compensação, Deus nos dá tranquilas compensações, tanto pela natureza como pela inteligência do povo, pelo talento, pela criatividade local e essas experiências que nós vamos utilizar na Copa Nó e resolver as situações. Os objetivos, a criação da Secretaria de Estado para o desenvolvimento dos vares do Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus e do norte de Minas. Aumentar o volume de investimentos privados nestas regiões por meio de atração de capitais produtivos e da melhoria da infraestrutura, da educação, da qualificação para o trabalho e das condições de saúde e saneamento. Os projetos da área, a aceleração da aprendizagem, a convivência com a seca, sobre o que acabei de lhes falar, a inserção regional, o projeto de combate à pobreza rural. Podemos passar adiante. O início teve como base a lei estadual 16.698, 17 de abril de 2007. Autorizou a Copasa a criar a empresa subsidiária para planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar e explorar serviços públicos de abastecimento de água e desgotamento sanitário na região norte e nas bacias dos rios Jeitinhonha, Mucuri, São Mateus, Buarém, Raém e Jucuruçu. Ali do lado tem o decreto de criação, implantar sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos em todas as localidades com população entre 205 mil habitantes do norte e nordeste de Minas, operar os sistemas de água e esgoto com padrão de qualidade Copasa e tarifas compatíveis com a realidade socioeconômica da região, contribuir para a preservação do meio ambiente com a despoluição dos córregos, ribeirões e rios das bacias hidrográficas do Jeitinhonha, Mucuri, São Mateus, Burrarem, Itaem e Jucuruçu. A região de atuação é bastante extensa. Podemos passar adiante. Os desafios enfrentados. Os desafios são eles, consolidar em Minas soluções para o tratamento, reduzir as desigualdades regionais, universalizar o saneamento básico do Estado, reduzir o sofrimento dos habitantes da região rural, criar uma empresa sustentável com tarifas compatíveis com o nível de renda. A estrutura, o modelo adotado, nenhum, esse, dessa estrutura organizacional, nenhuma despesa para a CopaNor, todos ali contribuem com o seu trabalho, e procuram dar a causa social da CopaNor o seu melhor. E esse é o nosso objetivo. O modelo adotado, as inovações estruturantes são, os investimentos devem ser sustentados por recursos não onerosos. Por quê? Porque, na medida que os recursos são a fundo perdidos, diríamos isso, ele não pesa na tarifa. Então, o que a Copasa cobra como tarifa, e isso é regulamentado pela Arsai, é apenas a prestação de serviços. A tarifa cobre somente custo do serviço, eu acabei de dizer. Um novo modelo tecnológico e de gestão que reduz custos. Acabei de conversar com os senhores vereadores sobre isso, com o senhor prefeito, rapidamente, da nossa busca constante por tecnologias de redução de custos e nós vamos ver exemplos logo adiante. Todas as concessões são regulamentadas por meio de contratos de programa. Os contratos de programa são fiscalizados pela Agência Reguladora Estadual. Os investimentos são subsidiados. O inicial, recursos do Tesouro do Estado de Minas Gerais, não onerosos, provenientes do Fundo Estadual de Saúde, foram 560 milhões de dezembro de 2007 até abril de 2016. Atual. Atualmente e a partir de 2017 até julho, foram utilizados recursos próprios da Copasa e a partir daí, recursos oriundos do subsídio tarifário regional criado pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, a SAI-MG, nas contas futuras da Copasa em julho de 2017. Essa... nós tivemos um problema há tempos atrás que houve a interrupção dos repasses, uma das razões do atraso do plano de investimentos. A partir de 2016, por concessão do governo de Minas, os repasses voltaram a ser feitos, deduzindo do valor dos rendimentos das ações do governo de Minas. Então, o governo abriu mão de parte do seu rendimento e isso passou a ser investimento na Copanó. Dos 560 milhões, foram utilizados, isso no passado, nós não estávamos ainda na Copasa, para obras e serviços, 420 milhões, materiais e equipamentos, 60 milhões, gerenciamento, 38 milhões, projetos e estruturação, 24 milhões, outros 18 milhões, total 560 milhões. A partir de 2017, repasses da Copasa, 68 milhões, mais 3 milhões, mais 2 milhões, total 73 milhões. O modelo tecnológico que permite reduzir custos, como havia dito anteriormente, eu gostaria de apresentar a tecnologia de ferro e cimento no Congresso Internacional de Ferro e Cimento, acontecido em Belo Horizonte, a Copasa foi apontada como instituição de ponta nessa tecnologia. O que nós utilizamos ali? Tela de galinheiro, uma tela plástica e a massa projetada com o vibrador, uma mão de obra que se desenvolve nos locais, mão de obra adequada para pequenas propriedades, pequenas localidades e que reduz os custos em até 45% do total da obra ou do total convencional. Nós utilizamos ferro e cimento para o armazenamento de água e nós utilizamos ferro e cimento também para a ETS. A maior estação, a maior caixa d'água de ferro e cimento está no município de Divinópolis. e ela foi visitada por pessoal da Índia, da China, de outros países e essa tecnologia está se espalhando pelo mundo e nós procuramos utilizá-la largamente para as regiões mais carentes. Podemos passar adiante. Essa é uma inovação também. É um filtro à base de zeolitos para a remoção de ferro e manganês quando a água está amarelada. Nós utilizamos esse tipo de tecnologia e nós temos também um aparelho menor que é mais barato mas quando os mananciais são menores. Para mananciais maiores o modelo é esse e nós procuramos sempre dar atenção às pessoas reclamando a água está amarela a água está escura então nós temos nós apresentamos aí a nossa inovação tecnológica para os fins. Esse é um caminhão hidrojetreador ele é utilizado para o desentupimento das redes de esgoto aí ele fica à disposição da região e só ocorre os casos no prazo máximo de urgência. Nós colocamos aqui não todas as fotos mas algumas fotos de obras que já estão prontas em funcionamento essa obra de Jacinto ela custou um milhão e 350 mil reais ela é uma estação de tratamento de água convencional a obra seguinte é da cidade de a obra seguinte pode passar também na localidade de Jacinto é um aete com dois reatores aliás com três reatores quatro reatores tem mais dois atrás ali então é uma obra muito bonita e está funcionando bem custou 781 mil reais podemos passar lá em Umburativa na localidade de São Pedro do Pampan nós temos essa estação de tratamento de esgoto custou 280 mil reais 288 mil reais também ficou muito boa a obra na cidade de Pavão nós temos uma obra de recuperação de tratamento de esgotos que custou um milhão e cem mil e temos o investimento para o tratamento convencional da água ela custou 635 mil a nossa ETA 635 mil e a nossa ETE um milhão e cem mil podemos passar em Monte Formoso uma outra obra ficou excelente a estação de tratamento de esgoto ela novinha em folha 727 mil reais pronta e paga a localidade de Laginha em Teófilo Otone nós temos também um poço tubular ela já está funcionando o investimento de 604 mil reais em conto de Magalhães localidade é uma ETA e um serviço de esgotamento sanitário o total do investimento 3 milhões e 617 mil a obra está pronta em Aricanduva localidade nós temos o serviço de água e o serviço de esgoto também está pronto um milhão e meio de reais todo pago todo a obra já foi aceita e ficou todos podem ver aí pela apresentação que ficou excelente em Medina em General Dutra e aqui eu queria meu presidente o presidente Creitinho e o presidente Jean o deputado esteve conosco na Copasa e eu falei com ele que nós iríamos fazer umas visitas permitam-me se contar uma passagem aqui mas que me deixou emocionado pelo seguinte 25 dias do nosso pessoal está ali o doutor Alessandro que é o engenheiro responsável eu queria parabenizar o Alessandro liderou uma equipe deputado nós temos muitos erros mas nós temos muitos acertos também 25 pessoas catando buscando em todas as regionais onde tinha uma bomba onde tinha fio onde tinha tubulação lá em Medina nós temos aquela ETA grande o que que acontecia 300 mil litros ela fica 3 metros abaixo do nível da rua as pessoas que moravam em frente reclamavam porque a água não chegava na casa e nós tínhamos uma caixa uma elevatória de 100 mil litros que há 10 anos tentavam fazer ligação com as bombas essa moçada seis engenheiros jovens idealistas do norte de Minas eles pegaram essa obra de empreita vamos resolver o problema de general Dutra sexta-feira da semana retrasada 11 horas da noite todo mundo trabalhando às 11h30 a caixa de 300 mil começou a receber o fluxo de água e acordou os vizinhos que chegavam para mim e diziam o que é isso a água está chegando no outro dia 10 horas da manhã 75% do reservatório de 300 mil estava cheio e a caixa de 100 mil resolveu o problema então de caro presidente caro creitinho nós temos que somar nós temos que buscar isso buscar todo mundo presidente prefeito nós temos que somar porque os problemas são grandes mas quando quando nós resolvemos encará-los eles eles cedem 722 mil atendemos a localidade podemos ir adiante e tem outros casos assim que eu me empolgo com isso porque eu fui vereador e fui prefeito e sou filho de pedreiro então eu gosto de ir em obras não tem problema horário o dia não tem importância se é domingo ou sábado mas nós vamos fazer Teófilo Ottoni investimento de 904 mil em Laginha a obra está pronta podemos passar Cachoeira do Pajeú investimento de 412 mil uma obra belíssima está pronta serviço de água Teófilo Ottoni essa é a sede que foi cedida para a Copa Nor era um ex-ginásio de esportes nós fizemos adaptações se disseram ora não é o ideal não mas aí pelo menos nós estamos com a sede uma evolução muito grande tem lugar de estocar mercadoria de colocar todas as peças e nós vamos melhorar isso aí ainda muito podemos ir adiante acabou nós não conseguimos colocar todas as obras tem 16 e eu queria trazer aqui eu queria saudar aqui os vereadores da minha cidade o presidente da Câmara o Michael a vereadora Marlene desculpe que agora que eu prestei atenção da minha querida Três Pontas queria mostrar aos senhores que quando nós buscamos a comunidade nós fazemos coisas boas aqui depois eu queria pedir uns 3 minutinhos para o nosso químico falar sobre esse projeto do sabão por que isso aqui porque isso aqui é o óleo doméstico que nós não deixamos cair no esgoto trabalhando com as comunidades conversando com as senhoras donas de casa trazendo deputado o óleo vegetal o óleo que seria colocado no esgoto e altamente poluente e transformando em sabão e distribuindo a população depois se tiver um tempinho nós vamos colocar aqui e entregar a todos os senhores são iniciativas pequenas a outra questão deputado que a gente trabalha é a nossa busca de apoio à população pela conscientização do uso responsável da água do uso controlado da água numa cidade que eu vou preservar aqui o nome nós tínhamos um poço artesiano e não era suficiente nós construímos o segundo poço artesiano não suficiente colocamos o terceiro poço artesiano não suficiente hidrometramos a água o primeiro poço foi suficiente então o uso o hidrômetro às vezes se ele de uma forma penaliza mas de outra ele educa e nós precisamos desse controle constante do consumo da água e só podemos fazer isso com os senhores que estão aqui com as lideranças comunitárias a princípio é isto obrigado pela oportunidade muito obrigado Tadeu faço a fala agora do deputado Cleitinho mas antes Cleitinho eu gostaria de convidar aqui a compor a mesa conosco a prefeita de Pedra Azul a Silvânia e explicaram a vocês vereadores prefeitos aqui presentes nós estamos tentando fazer uma dinâmica aqui e entender porque a gente está compondo essa mesa desse jeito eu sei que muitos aqui querem falar e vão ter esse espaço muitos sofrem na pele essa situação que a gente sofre que eu também sofro e vocês muito mais mas por que a prefeita Silvânia aqui porque Pedra Azul é uma das cidades que vem mais sofrendo é aquela cidade que eu coloquei aquele vídeo na Assembleia que vem mais sofrendo no atual momento com essa situação da água tanto em relação a Copasa quanto em relação à Copa Norte também e aí esse é o motivo que eu estou colocando a prefeita Silvânia aqui que saiu ontem de Pedra Azul fez questão de estar aqui presente hoje mas nós vamos ter espaço para todos que querem falar de minha parte eu não tenho horário para sair daqui nós vamos nós temos outra audiência à tarde que também trata da questão da água do rio Araçuaí nós vamos entrar em processo de votação daqui a pouco por sinal eu tenho um projeto de lei de minha autoria então talvez eu tenha que me ausentar só para ir lá votar mas é questão de dois, cinco minutos e volto para cá para que a gente tenha resultado acho que o povo cansa de vir à audiência pública de sair das suas cidades de vir aqui gasta dinheiro gasta tempo e volta parece que tudo está belo tudo resolveu e depois não anda nada então nós queremos sair daqui com trabalho e aí eu quero propor Cleitinho e Arlen que nós possamos depois desculpe Cleitinho e Carlos Pimenta que a gente possa sair daqui depois com um grupo de trabalho formado para que nós possamos Marquinhos está aqui companheiro aguerrito também do Jequitonha que nós possamos sair daqui com um grupo de trabalho e que nós possamos fazer avaliação depois do que foi resolvido foi as promessas ditas aqui os requerimentos ditos aqui foram respondidos não foram que nós possamos voltar talvez final do ano já deixar marcado uma outra audiência pública para a gente verificar isso que nós possamos sair daqui também a campo ver a situação como está agradecer aqui a presença do prefeito Lázaro prefeito de Berilo Claudineia vereadora da Câmara Municipal de Berilo e servidora da prefeitura a Cássio muito obrigado a Cássio prefeito de Carlos Chaga o Mucuri também sofre muito com isso muito José de Mills vereador da Câmara Municipal de Berilo Geraldo Ramalho da Câmara Municipal de Berilo José Roberto Alves Câmara Municipal de Berilo Sueli Dias Pereira da Câmara Municipal de Berilo Silvano da Câmara Municipal de Berilo Antônio Silvano da Câmara Municipal de Berilo Arley Ferreira Gomes vereador da Câmara Municipal de Berilo do gabinete do prefeito Natalino vereador da Câmara Municipal de José Gonçalves uma cidade que vem sofrendo muito com a qualidade da água José Geraldo também de José Gonçalves de Minas Cátia Pereira muito obrigado Cátia por sua presença vereadora de Pedra Azul Adelino prefeito de Francis Badaró Armando Jardim prefeito da nossa querida Araçuaí muito obrigado Armando eu gostaria de chamar aqui também para compor a mesa o Leandro essa audiência na verdade a primeira vez que ela foi solicitada foi muito em função dessa cidade e aí depois de José Gonçalves de Minas aí depois nós fomos somando o seu requerimento com outros para fazer uma audiência só para tentar dar o resultado que o fim que nós queremos é o MEI o objeto que nós íamos tratar é o mesmo aqui então convido o Leandro aqui de José Gonçalves para estar aqui presente vou passar para o Carlos Pimenta que ele vai ter que abrir a reunião da presidência da comissão de saúde bom dia bom dia a todas bom dia a todos bom dia aos senhores prefeitos eu cumprimento todos na pessoa do Acácio que está aí presente nossa prefeita de Pedra Azul quero cumprimentar aí o presidente dessa comissão doutor Jean grande companheiro grande amigo Cleitinho e também está aí fazendo um belo trabalho o menino é esperto viu foi vereador foi vereador lá em Divinópolis está aqui e do jeito que está Cleitinho daqui a dois anos você vai ser prefeito lá de Divinópolis também pode ter certeza disso companheiro Marquinho nosso deputado o Tadeu que é o presidente aí da Copanó e é vice-presidente da Copasa não é Tadeu? bom e em seu nome eu quero cumprimentar todos que aqui estão eu vou ser rápido eu vou ter que ir na comissão de saúde abrir a comissão de saúde lá nós vamos votar alguns requerimentos mas eu volto para cá eu queria só fazer algumas pequenas intervenções porque eu acho que essa reunião é também uma reunião muito importante tanto é que nós estamos vendo aí o grande número de prefeitos de vereadores e vocês não vieram aqui para poder aplaudir a Copanó não vocês vieram aqui vocês vieram aqui é para poder apresentar suas reivindicações são reivindicações sérias nós estamos falando é de água para beber e eu particularmente eu tenho uma responsabilidade muito grande Cleitinho porque em 2007 eu fui um dos deputados que votei pela criação da Copanó mas naquela ocasião até o próprio nome diz que a companhia de desenvolvimento lá de fornecimento lá do norte de Minas mas a Copanó do norte de Minas não tem nada a Copanó ela é toda voltada ali para o Jequitinhonha e para o Mucuri então não tem nenhuma cidade do norte de Minas que é servida pela Copanó e quando foi criada essa Copanó eu fiquei encantado olha que beleza né pela primeira vez a Copasa a dona Copasa está criando uma uma subsidiária vamos dizer assim uma prima dela para tratar da região das regiões mais pobres que nós temos no estado e que tem problema sério de abastecimento de água problema sério de esgoto tratamento de esgoto com o passar do tempo a minha euforia a minha alegria ela foi diminuindo ela foi desaparecendo porque a Copanó na verdade não sei como é hoje no governo Zema mesmo porque é o primeiro contato nós estamos tendo com com o presidente da Copanó agora com o Tadeu que é uma pessoa que eu conheço há mais tempo em nome dele eu quero cumprimentar os dois vereadores o presidente da câmara municipal de Três Pontas lá da da nossa querida Três Pontas a Marlene que está aqui presente a vereadora Marlene então pela primeira vez nós estamos tendo esse contato com a Copanó e eu espero que a história mude daqui para frente eu espero que a Copanó ela não venha continuar a ser aquela companhia que andava de pires nas mãos porque não tinha orçamento se sobrava um dinheirinho na Copasa eles lembravam da Copanó até dinheiro da Secretaria de Saúde é que abastecia a Copanó é que era tirava da Secretaria de Saúde que já não tinha nem para poder fazer o mínimo de saúde pública neste estado o dinheiro tinha que ir para poder financiar os programas da Copanó então a Copanó ela está numa das regiões em que as pessoas elas elas anseiam elas brigam elas lutam elas vão atrás da água a coisa mais elementar que nós temos que é a água para poder beber e a Copanó tem essa missão eu falava com o Jean aqui Cleitinho que a Copanó eu acho que ela foi criada sabe para quê? é para desviar a atenção nossa porque nesse momento começou a Copasa a colocar suas ações na bolsa e a empresa estatal quando ela não é realmente estatal que serve a população ela começa a ter um patrão forte que são os acionistas é o que está acontecendo com a CEMIG eu falava ainda há pouco esses dias aí que a CEMIG hoje é a pior companhia que nós temos em Minas Gerais é uma companhia cara, obsoleta ela é burocrática ela fornece energia fornece mas um preço muito caro uma das mais caras energias que nós temos em Minas Gerais é uma caixa preta a CEMIG é igual aqueles aviões sabe? aqueles Boeing tem uma caixa preta lá que ninguém consegue abrir essa caixa preta da CEMIG diretores caríssimos conselheiros caríssimos uma empresa que já está perdendo o sentido dela porque ela não se modernizou ela não acompanhou a evolução do mundo que é a energia limpa é a energia eólica é a energia fotovoltaica e ainda fica presa aquelas hidrelétricas da década de 60 que daqui a pouco tempo essas hidrelétricas só vão servir para armazenar água porque a energia é caríssima e a Copasa me perdoe essa crítica mas é uma crítica que eu faço questão de fazê-la principalmente diante de você que tem esse desafio para frente a Copasa está caminhando pelo mesmo caminho é uma empresa poluidora a Copasa porque na grande maioria dos municípios ela joga o esgoto e natura dentro dos córregos dos cursos d'água é uma empresa é uma empresa que não preocupa em revitalizar os nossos rios os nossos riachos os mananciais da Copasa é uma empresa que simplesmente ela tem também um grupo de acionistas que pressiona a Copasa e que está acontecendo o que está acontecendo então eu espero Tadeu pela sua experiência pelo trabalho que você tem pela sua sabe sua dinâmica pelo seu entusiasmo eu espero que você seja um presidente diferente dos outros porque presidente da Copanó era igual a cabeça de bacalhau a gente sabia que tinha mas ninguém sabia onde é que estava sabe isso não pode acontecer nós temos cidades importantes que são abastecidas pela Copanó aliás as cidades maiores é Copasa o filé a Copasa come e deixa para Copanó os povoados os distritos sabe populações abaixo de 5 mil habitantes que tem que resolver problemas o senhor falou ali de obras importantíssimas olha bem uma obra aqui que custou um milhão e meio a Copasa vem em qualquer cidade dessa aqui que dá dinheiro para ela e aplica 100 milhões 200 milhões de reais então nós estamos fazendo dois tipos de categoria de cidadão o cidadão lá do Jequitião que tem que se contentar com migalhas e com recursos que quando sobra vai para Copanó ou nós temos que reivindicar os nossos direitos então eu estou falando isso um desabafo que eu estou fazendo mas eu espero Cleitinho que a sua que essa essa vontade que você tem de poder ajudar ajudar lá a região a nossa região o senhor é muito bem vindo lá porque você é um deputado diferente trabalhador que não tem medo de falar a verdade eu espero que a gente possa mudar o curso da Copanó eu espero que o senhor seja um presidente da Copanó que tenha prestígio que tenha recurso na mão porque sem dinheiro não faz nada não gente não adianta sem orçamento não faz nada não nós temos que ter orçamento próprio e se o governo Zema veio para poder trazer novas mudanças para o estado esse ano nós vamos propor as mudanças que nós precisamos que é orçamento próprio para Copanó e não ficar esperando sobrar dinheiro não ficar esperando o governador ser bonzinho abrir mão do lucro para mandar para Copanó que absurdo que absurdo é esse o governador ele fala assim não eu vou abrir mão do grande lucro que eu tenho que é outra parte do lucro vai para os acionistas vai para os acionistas e vou tirar um dinheirinho ali para botar para Copanó isso não pode existir então a primeira proposta que nós temos que fazer meu caro Jean é lutar para que esse novo orçamento que nós vamos discutir esse ano de 2019 para 2020 que é o orçamento próprio do governo que a gente ataque problemas sérios como a Unimontes como a Copanó e como outras agências e eu por fim eu vejo aqui o representante da agência reguladora do estado olha bem o estado tem uma agência reguladora que faz a regulação das suas próprias das suas próprias empresas ora que negócio é esse está errado nós temos que mudar isso não as pessoas que estão lá não estou falando das pessoas mas se eu sou um agente regulador se eu sou diretor de uma agência dessa e vou regular as empresas do próprio governo essa história está meio esquisita essa história não pode continuar tem que ter uma regulação independente para que a pessoa possa apresentar um relatório e ter a coragem de apresentar esse relatório se não aconteceu o que aconteceu com a Vale as empresas recebiam um burro do dinheiro e os técnicos das empresas é que faziam os laudos que faziam os laudos da Vale e deu no que deu então eu não tenho aqui nenhuma crítica contra os funcionários da agência reguladora contra os funcionários da Copanó grandes engenheiros jovens mas vocês precisam ter autonomia na mão e orçamento para vocês cumprir a missão que foi criada que é poder levar água barata água de qualidade para o povo do Jequitinhon e do Mucuri e do Norte de Minas muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta que agora vai ter que se retirar para a comissão de saúde mas retornará aqui conosco o deputado Cleitinho queria fazer uma colocação e logo depois eu vou passar para o companheiro da Arçai que ele tem um voo vai precisar sair já vou ser breve eu escutei bem a fala do presidente e Tadeu olhando para o senhor eu quero acreditar em vossa excelência que você vai fazer diferente o próprio Pimenta disse aqui que a Copanó foi feita para poder ajudar o Norte de Minas e isso não acontece na prática infelizmente a gente vê a situação da cidade Pedra Azul quando a gente viu o vídeo mostra que não tem está com falta d'água que não tem investimento na Pedra Azul então não adianta nada a gente investir em sabão como é que a população vai usar o sabão se não tem água para você usar o sabão você tem que ter água então não vamos investir em sabão agora não vamos investir na água a população precisa da água para usar o sabão como é que vai usar o sabão sem a água então não adianta nada esse sabão aqui não lá no Norte de Minas não está tendo água então vamos olhar para o Norte de Minas eu aqui não quero ficar só na falácia não você falou que vai visitar todos os gabinetes eu estou disposto a ajudar o Norte de Minas aqui com o meu próprio recurso que eu tenho de emenda se todos os deputados doar um pouquinho da emenda que tem para a gente resolver o problema lá vai resolver tudo uma vez não vai mas consegue resolver um pouco do problema então não quer ficar só nas ideias não quer para a prática sabe eu quero aqui também ajudar então estou disposto a ajudar sabe e esse investimento que a Copanora a Copaz está fazendo não vão dar merda nisso não gente isso é obrigação de investir a população paga a tarifa rigorosamente por mês para o seu investimento se a população no outro mês não paga o que vai acontecer vai cortar então esse investimento que ela está fazendo não é dela não o investimento que ela está fazendo é dinheiro de você se vocês pagam ela pega e usa sabe então isso está acontecendo e o que que acontece lá no Norte de Minas a Copaz hoje ela é 50% estatal e privada quanto tem acaba tendo acionistas o que que é visa visa só lucro se lá não dá lucro ela não quer olhar não então cabe um presidente agora como Tadeu de brigar com eles então vocês vão investir naquela área lá sim vamos investir naquela área o Norte de Minas merece respeito como eu disse o Norte de Minas não tem que ser lembrado só em época de campanha não o Norte de Minas tem que ser lembrado sempre então estou aqui agora para representar também o Norte de Minas e conto com o senhor Tadeu estou disposto aqui a ajudar quero acreditar nas suas palavras aqui sabe para a gente fazer diferente e que essa audiência pública aqui não fica só nas palavras que a gente pega e vai para a prática eu estou aqui para praticar muito obrigado muito obrigado deputado Cleitinho eu vou passar agora a fala para Antônio Claretti da Agência Reguladora de Serviço Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário falar em só complementar aqui a fala do deputado Carlos fala da Agência Reguladora da Arçai e é interessante ouvir uma pessoa uma vez falar e é verdade Cleitinho primeiro a gente cria agências reguladoras para regular o próprio órgão do governo eu acho que tinha que ser servidores de carreira eu acho que tinha que ser uma metodologia que deveria implantar esses servidores de carreira e em muitas comunidades dessas as pessoas só sabem o que é Arçai porque quando eles ligam a torneira em vez de sair água Arçai por gentileza agora eu passo a fala a Antônio Claretti muito bom dia eu cumprimento aqui toda a mesa nas pessoas dos deputados presidente Jean Freire deputado Cleitinho deputado Marquinhos Lemos e fico muito feliz em ter essa oportunidade presidente estive lá na Arçai com o deputado Cleitinho e falamos mais ou menos nesse sentido é extremamente importante que o público entenda o que é Arçai e qual é a função dela e o público não sabe infelizmente o deputado Carlos Pimenta não está aqui presente mas eu vou esclarecer algumas questões que ele trouxe e que V. Exª até corroborou e que demonstra que realmente nós estamos falhando em trazer ao público não só aos deputados mas aos parlamentares principalmente aos parlamentares municipais aos prefeitos o que é a Arçai primeiro que a Arçai ela é autônoma eu não estou fiscalizando um órgão do governo a Arçai ela tem a autonomia dela financeira não temos dinheiro do governo ela tem a autonomia dela desculpe ela tem a autonomia dela legal e principalmente eu tenho mandato de quatro anos o governador não pode me tirar durante quatro anos tanto é que temos uma diretoria colegiada são três diretores eu fui designado pelo governador Romeu Zema mas os outros dois ou seja toda decisão é colegiada são do governador Pimentel do PT então realmente e eles não foram tirados de lá em pleno governo Zema a maioria da diretoria colegiada da Arçai é do PT porque existe um mandato e deve ser cumprido então eu queria deixar bastante claro a todos os presentes que a Arçai em hipótese alguma está vinculada de uma forma subordinada ao governo de Minas muito pelo contrário a autonomia está prevista em lei desde 2009 e ela é real ela é fato financeiramente nós temos essa autonomia através do TFAS e legalmente também através dos mandatos então os diretores eles são designados e importante dizer também esse mandato não é simplesmente pela escolha do governador ele também é pela autorização dessa assembleia os diretores tem que passar por uma sabatina na assembleia então os diretores que lá estão são designados por um governador do momento quando surge a vaga e são autorizados por essa assembleia o que é extremamente importante porque senão essa autonomia realmente seria falha concordo com a vossa excelência apenas o governador escolhendo esclarecendo isso quero concordar com a vossa excelência com o deputado Carlos Pimenta e com o deputado Cleitinho de que temos que trabalhar mais a comunicação da Arçai para que serve a Arçai o que ela é para que ela está ali à disposição do cidadão com relação especificamente as fiscalizações eu trouxe alguns números vou falar rapidamente prometo não tomar muito tempo porque acredito que a intenção aqui é ouvir e trazer encaminhamentos como bem disse o presidente que eu acho que só assim são audiências úteis não adianta a gente ficar aqui batendo papo e fazendo apresentações a intenção é sair com encaminhamentos mas eu queria dizer sobre algumas falhas que eu percebo da Copanora especificamente essas falhas quase que em sua totalidade não vou falar totalidade porque o ser humano pode errar mas em quase sua totalidade são por falta de dinheiro infelizmente o que se paga apesar de caro deputado Cleitinho não cobre saneamento é uma coisa caríssima saneamento exige investimentos altíssimos e é com tristeza que a gente constatou que a MP 868 que trazia privatização do saneamento público no Brasil caducou no dia 3 de junho e segunda-feira mas em contrapartida hoje já havia notícia do presidente do Senado Davi Alcolumbre dizendo que na quinta-feira já teremos a votação do PL que traz a privatização do saneamento no Senado e já vai para a Câmara então diferente do que eu imaginava eu acredito que talvez até nesse primeiro semestre ainda já teremos a privatização do saneamento e é isso que vai salvar todas as cidades do Brasil não só a área da Copanor por que que eu digo isso ouvi aqui alguém dizer sobre o governo colocar dinheiro na Copanor pessoal os orçamentos hoje do Brasil se todo orçamento fosse cumprido para saneamento ainda não alcançaria universalização ainda não alcançaria excelência hoje nós temos mais da metade dos brasileiros metade dos brasileiros sem tratamento de esgoto um terço dos brasileiros sem sequer a retirada do esgoto ali da sua casa e 35 milhões dos 200 quase 20% sem água tratada é muito grave isso e não vai ser um governo que vai resolver isso não vai ser a boa vontade de ninguém vai ser dinheiro privado e nós só teremos isso com a aprovação desse novo PL que salvo engano é o número 3261 do senador Tassi Reissat então devemos todos apoiar e tenho certeza que em seguida teremos grandes resultados no saneamento porque se dependemos de dinheiro público saneamento é uma obra debaixo do chão o político não vê esse dinheiro infelizmente essa é a verdade deputado Cleitinho o senhor que defende muito a população a gente acompanha estivemos juntos lá conversando sobre o problema de Vinópolis essa é a verdade o político às vezes está preocupado com enfim campanha e mandato e quem que quer inaugurar a obra debaixo do chão ninguém vamos então esperar o dinheiro privado para ter o devido retorno para aí sim termos qualidade e investimentos nessa área que é o que a gente precisa repito mais a totalidade dos erros da Copanó dos erros não dos resultados negativos e são mesmo que a gente trouxe aqui né presidente esses problemas são por falta de dinheiro e não adianta o governo querer colocar um dinheiro um dinheiro que a gente sabe que não existe já vista a situação caótica das finanças do governo mas mesmo se existisse não adiantaria não existe esse dinheiro hoje para colocar lá o orçamento ele é menos da metade do que necessita para a universalização que é universalização chegada do tratamento do esgoto da água para todos os brasileiros mineiros sendo dito então sobre um pouco sobre a Arçai e colocando já à disposição a Arçai para todo mundo gente eu assumi lá agora dia 5 de abril se vocês entrarem no site arçai.mg.gov.br tem lá meu telefone arçai.mg.gov.br podem marcar reunião os vereadores e os prefeitos praticamente todos os dias recebemos lá vereadores e prefeitos recebi já o deputado Cleitinho também com uma comitiva e a gente vai organizar fiscalizações se não tiver vamos oficiar a Copasa tentar ter uma mediação recentemente tivemos muito sucesso com o município de Divinópolis onde fizemos uma audiência de mediação e o município saiu com o título executivo de lá de cumprimento de prazos então a gente está à disposição a isso tudo mas especificamente o convite que recebi que falava pelo que eu estou percebendo a audiência é até mais ampla e isso é muito positivo mas no convite fala na ausência dos investimentos em ETS estações de tratamento de esgoto só queria trazer aqui um número nós hoje temos 65 localidades e localidades entendam municípios e distritos 65 localidades sem a construção da ETS na área da Copa Nor sem a construção da ETS com o prazo vencido ou seja já devia ter a ETS lá vencer o prazo e não tem a ETS fomos procurar a razão desses 65 dois realmente a Copa Nor está em um grande atraso e a gente colocou alguns a gente vem cobrando colocando novos prazos e a última cobrança foi em abril de 2019 então estamos acompanhando esses dois bem de pé chegamos inclusive a suspender cobrança de tratamento de esgoto em Genepapo de Minas Lufa e Lambari e também Nova Matrona Caraí e Inhaí mas esses depois de comprovado o tratamento retornaram em Genepapo de Minas a cobrança de água também está suspensa mas o número importante desses 65 tirando os dois são os 63 restantes deputado Cleitinho que esses 63 eles já a Copa Nor já perdeu o prazo pelas razões que a gente já falou aqui financeira nós já questionamos a Copa Nor e aí vai repactuar ou não a gente precisa de repactuação não pode deixar o cidadão sem previsão vamos dizer que era 2018 não cumpriu e aí quanto que vai ser nós já recebemos dessas 63 comprovação de que os prefeitos receberam o relatório de fiscalização e a proposta da Copa Nor de repactuação e não responderam a gente questiona essas pessoas essa a Copa Nor de 3 em 3 meses e a resposta é a mesma está aqui a comprovação da proposta está aqui a comprovação dos nossos cumprimentos e nós não temos sequer uma contraproposta o que eu queria disponibilizar a Arsaia para os 63 prefeitos nesse caso e para todos os outros mas nesse caso específico que procurem a Arsaia para a gente então fazer uma audiência de mediação para eles saírem de lá com o título executivo e que se não for cumprido ou for passando o tempo e ver que não está sendo cumprido as suas etapas a gente denuncia no Ministério Público e eles conseguem até eliminar para obrigar a Copa Nor a fazer essa construção porque com o título executivo tudo muda então o meu convite aos municípios onde a Copa Nor já perdeu o prazo de ET perdeu o prazo de construir a ET já descumpriu o contrato mas querem continuar com a Copa Nor porque lembrando que é uma opção do município e querem continuar com a Copa Nor procure a Arsaia nós estamos de portas abertas é a agência reguladora nós vamos já temos constatado que eles tem mandado para os municípios as propostas o que pode acontecer o prefeito falar o Clareu não aceitei porque a proposta é muito ruim e tem todo o direito e é por isso que a gente vai fazer audiência de mediação para mostrar o Copa Nor isso aqui é ridículo essa proposta é ridícula você vai apresentar e outra e eles vão apresentar e a gente vai chegar num denominador comum e vamos acompanhar junto do Ministério Público então sobre essas ET sobre o tema específico do convite que eu recebi era isso mas estou aqui à disposição para quaisquer outros questionamentos e reitero que a Arsaia é uma agência reguladora autônoma financeiramente e legalmente não estamos submetidos ao governador muito obrigado pela oportunidade viu presidente e sempre que precisar pode nos convocar nos convidar estaremos aqui sem sombra de dúvida muito obrigado Antônio Antônio deixar bem claro que eu acho que a metodologia de escolha tanto em governo de qualquer P que seja do PT do Novos qualquer um eu já falava isso sempre o Tadeu que não é não é de agora o Tadeu já é vice-presidente da Copasa desde o outro governo também e no outro governo e nesse governo sempre me receberam muito bem ele e a Sinara por sinal quero ter serogios aqui tem companheiros aqui que já foram recebidos pela Sinara sabem a capacidade e a maneira séria que ela trata as questões mas essa metodologia de de uma agência reguladora eu realmente não concordo eu acho que não deve ser assim como você disse você mesmo foi escrito pelo governador eu acho que nós devemos ter ou que seja um funcionário de carreira eu não sei se você é ou não mas e não estou falando desse governo não estou falando de outros também nós sabemos que em muitos outros foi também de indicação política dizer o seguinte antes de passar a palavra para você deputado Marquinhos quando se fala em privatização e o próprio deputado Preitinho ele brinca muito comigo que ele defende a privatização eu não defendo a privatização eu peguei uma fala dele aqui que ele coloca que a privatização visa lucro a privatização visa lucro e quando a gente vê o responsável pela SAI dizer que a saída é a privatização isso nos preocupa isso nos preocupa porque se vocês pegarem e eu acho que a política é a arte da gente discutir isso eu quero ir lá depois a gente discutir o senhor tentar me convencer eu tentar convencer o senhor então preocupa por quê vamos pegar um exemplo claro no Brasil hoje que tem a ver com a água também do que adiantou privatizar a Vale do que adiantou privatizar a Vale das maiores empresas criminosas que nós temos que mata pessoas que mata rios que mata água então é bom lembrar que a Copasa hoje como o próprio Cleitinho falou aqui é uma é uma empresa de economia mista né quando o vice-presidente da Copasa o presidente da Copa Nora o Tadeu coloca aqui como tudo começou lá em 2007 talvez alguns companheiros aqui eram vereadores nessa época e lá como foi votado na Assembleia a criação da Copa Nora nós votamos lá a criação nós votamos lá para liberar ou não a atuação da Copa Nora né eu seguindo a linha do deputado Carlos eu falo que quando tudo começou começou porque para vender a Copasa era preciso tirar a parte pobre verdade é essa não vamos nos enganar não era preciso tirar a parte pobre a parte que eles visavam não dava lucro era onde o Jequichon e o Mucuri qual é a empresa privada que vai investir no Jequichon e o Mucuri que vai ter esse compromisso social então nós temos que ser muito bem claro com isso eu digo e com muita tranquilidade porque os companheiros da Copa Nora sabem e da Copasa sabem a maneira sempre respeitosa que eu os tratei e que vocês me trataram né em se tratando de funcionalismo são exemplares são exemplares muitas vezes tiram do próprio bolso eu sei disso para comprar cola para comprar ferramenta Cleitinho para poder mexer lá numa questão que está os companheiros tiram do próprio bolso muitas vezes agora de uma vez por todas companheiros e companheiras de uma vez por todas chega um momento que a gente cansa chega um momento que a gente fala não dá mais cansa e só quem vive na pele porque eu costumo dizer Cleitinho que por mais que a gente tenha uma sensibilidade com a causa nós não sabemos como ela é nós não estávamos lá em Brumadinho como outros estavam nós não estávamos em outra situação e não estávamos em Barão de Cocais como os de lá estão sofrendo quando a gente tem chega mais próximo como eu vejo aqui companheira lá de Neves como eu vejo aqui o vereador o prefeito que vive essa situação quando a gente chega mais próximo nós nos aproximamos de ter a sensibilidade que as pessoas tem com essa questão da água nós nos aproximamos mas não ainda somos iguais porque nós não vivemos ali prefeita Silvânia o que eles vivem na pele não vivemos ainda da maneira real que eles vivem na pele então para mim basta nós não podemos vir em mais uma audiência né e se eu pedir com certeza os companheiros e companheiras aqui para trazerem e colocarem fotos das situações que mostram a péssima qualidade do serviço nós vamos ficar aqui quatro, cinco horas então eu fico feliz quando o Antônio Claretti coloca essa questão que quer ser parceiro eu fico feliz e aí eu quero a gente sabe se eu posso me corrigir aqui que a SAI ela não tem o poder de multa né não tem deveria até ter eu acho pode sim o senhor está certíssimo presidente inclusive estamos trabalhando por isso hoje estamos trabalhando uma resolução que nos daria esse poder de multa que é extremamente importante já que eu discuti muito com o deputado Cleitinho mas num primeiro momento pelo entendimento da nossa procuradoria uma resolução poderia resolver então o senhor pode ter certeza que estamos trabalhando se Deus quiser ainda em junho teremos boas notícias em relação a isso obrigado pelo comentário obrigado você fica à vontade que eu sei que você tem um voo pode sair tranquilo tá tranquilo ele vai ficar até as 11 antes de ele sair eu te chamo então eu fico feliz e queria lhe convidar Antônio queria lhe fazer um convite eu acho sempre bom a gente estar e ver a situação como ela vive queria fazer um convite da gente rodar essas regiões da gente ir lá ver tá e saiba que você tem aqui um defensor para que a SAI tenha poder de multa um defensor tá e quero lhe convidar para lá ver e fazer um convite a vocês aqui presentes quem não está nos está assistindo pela TV Assembleia vamos relatar fotografar documentar todo o descaso o péssimo serviço tratado nas comunidades e vamos encaminhar a SAI vamos encaminhar a SAI e aí nós vamos ter a capacidade de estar cobrando e aí nós vamos ter a capacidade de estar cobrando tá vamos fazer isso eu solicito a vocês encaminhem ao nosso gabinete a comissão de participação popular ao gabinete do Marquinhos ao gabinete do Cleitinho nós estamos aqui para juntar força nós não estamos aqui para dividir né eu não quero saber e repito quem está aqui boa parte me conhece né eu falei isso para a prefeita Silvânia no sábado em Pedra Azul eu não quero saber de qual partido político vocês são eu quero saber se você tem a sensibilidade de tratar com a questão da água é isso que eu quero saber a gente e quando eu falo disso Cleitinho eu falo com conhecimento com conhecimento que eu sou de lá o Marquinhos é de lá você está tendo acessibilidade para lutar por essas causas eu falo com conhecimento não tem como a gente não ficar triste prefeita Silvânia ao chegar nas comunidades e ver lá por exemplo questões até que não tem a ver com a Copaz ou Copanó mas tem a ver com a água e ver na comunidade da Laginha lá em Araçuaí prefeito Armando um poço artesiano aberto há quase 10 anos borbulhando água e falta água para o povo porque até hoje não colocaram energia elétrica um morador foi lá colocou e puxou só para ele aliás eu queria e fica aqui o registro me faça um requerimento aí por gentileza eu quero saber da Copasa da Copanó do IDEN quantos poços artesianos tem nesse estado porque também é um crime furar poços artesianos furar um dois três vai estar virando um queixo suíço o estado de Minas Gerais principalmente na região onde nós vivemos eu vi ali a questão e não sei Itadeu aquela caixa qual o potencial de água dela e quanto a Copasa gasta para fazer a Copasa a Copanó uma caixa de tela mas eu convencional mas agora eu sou capaz de garantir de garantir que assim ainda assim é mais caro do que uma caixa que a Caritas faz que o CAVE faz que o CAA faz que vários sindicatos trabalhadores rurais fazem que custa dois mil e oitocentos reais olhando aqui para o Lázaro o Lázaro ganhou quatro caixas daquela de taça foi feliz não é Lázaro foi feliz buscar as caixas não sabia ele que ele tinha que pagar o frete 10 mil reais o frete com 10 mil reais o Lázaro descobriu que ele faria quatro caixas igual para armazenar a mesma condição de água de captação de água da chuva que ele ia comprar o cimento na cidade dele o pedreiro era da cidade dele o ferro era da cidade dele ele ia gerar renda na cidade dele e ele ia poder construir ela em qualquer lugar tendo estrada ou não tendo estrada o cimento o ferro chegava em Londibur qualquer lugar ele ia conseguir construir ela ou seja foi se eu não me engano uma questão que foi a Osiminas me parece que teve que pagar e construir essas caixas mas só fez aqui não entregou lá não então assim o que eu queria dessa audiência é com muita verdade que ela fosse produtiva porque a gente cansa a gente cansa deputado Cleitinho está iniciando o seu mandato agora deputado tem quatro anos que eu estou aqui o Tadeu é prova disso quantas vezes eu já fui na Copasa vocês são prova disso quantas vezes eu já fui lá onde tem o problema da água e aí a gente cansa então assim basta que nós possamos sair daqui com outra audiência marcada para cobrar o que foi definido aqui e a gente fala como a companheira jornalista da TV Assembleia acabou de me perguntar ali fora se emendas de parlamentares resolveria resolve não Cleitinho resolve não tentar jogar no colo do parlamentar que essa questão isso é uma responsabilidade não resolve resolve tirar dinheiro onde tem e a Copasa e o Tadeu pode me ajudar nessa fala minha aqui a Copasa dá lucro a Copasa dá lucro então ela o governo que criou e não estou aqui dizendo governo de sigla partidária pelo amor de Deus quando eu falo governo eu falo da instituição que criou a Copanó para cuidar dos pobres que o governo também tem a dignidade de colocar recursos lá para tratar da maneira que deve tratar e nós estamos falando aqui de Copanó mas nós temos muita situação também ligada à Copasa nós temos muita situação ligada à Copasa a questão de Pedra Azul e eu quero aqui Tadeu que você leve essa demanda nós temos reunião se não me engano na semana que vem marcada lá já quero convidar a prefeita também para tratar essas questões ver caminhão pipa e o povo correndo atrás de pegar água isso dói agora engraçado que não falta água para mineração não falta e com todo o respeito à empresa deputada Silvânia mas na própria cidade lá não falta água para mineração que ela provavelmente fez o seu investimento e fez a sua barragem né então eu tenho outros relatos aqui importantíssimos porque quando o deputado fala de agrotóxico as pessoas reclamam do deputado falam do deputado está falando com agrotóxico e eu peço eu não sei se o Marquinhos vai ter interesse em votar agora lá no projeto eu vou ter que cortar minha fala aqui a não ser que o Marquinhos queira presidir ou o deputado Cleitinho queira presidir porque tem um um projeto de votação de minha autoria o Cleitinho pode presidir aqui? o Marquinhos fica presidindo eu volto no meu raciocínio porque tem um projeto de lei votando lá e eu retorno aqui por gentileza bom dia a todos e a todas quero aqui cumprimentar o nosso prefeito Armando na pessoa dele eu cumprimento todos os prefeitos aqui presentes quero também cumprimentar os nossos vereadores e o companheiro deputado Cleitinho que está aqui ainda presente para mim é um prazer estar aqui e já quero parabenizar pela iniciativa do nosso presidente Jean pela ter feito o requerimento em conjunto aqui com o deputado Cleitinho para que a gente pudesse estar ouvindo aqui debatendo sobre a Copanó eu não vou falar muito porque tudo que tinha de falar eu acho que já foi falado e quero deixar claro aqui que eu concordo 100% com o que o nosso presidente da comissão o deputado Jean colocou aqui até porque eu sou lá da região sou da região sou de Carbonita no Vale de Jequitinhonha e também fui prefeito fui prefeito por três mandatos e vivi isso sei o que é isso sabe quero aqui falar para o nosso representante da SAI olha falar que tem o tratamento de esgoto é uma coisa não é mas ir lá e comprovar por exemplo nós temos dois distritos no meu município que tem a Copanó tá e tem o tratamento de esgoto mas só que infelizmente desde que foi instalado não colocou em funcionamento coleta o esgoto passa do lado do tratamento cai no rio quer dizer então para tirar a foto para mostrar e aí nosso presidente Tadeu são coisas que Carbonita e o distrito onde o esgoto é coletado mas não é tratado para ser lançado no rio é o distrito de Abadia eu falo isso porque e aqui eu quero dizer que eu não tenho a mesma veemência na fala do companheiro Cleitinho mas discorde algumas coisas que ele coloca e uma das coisas que eu acho como ex-prefeito como morador do Jequitonha nós temos que ter muito cuidado para não deixar que essa discussão de privatizar ou não tome de fato o principal assunto que eu tenho certeza que interessa para os prefeitos vereadores e para os moradores lá que é resolver o problema lá sabe porque senão nós vamos entrar aqui numa discussão de privatização e eu tenho certeza que essa privatização não vai ser benéfica em nada para a nossa região porque já foi demonstrado isso quando criou a Copanó quando você criou a Copanó já foi justamente para tirar os parentes pobres da Copasa é para não deixar que estivesse ali então quem vai querer porque você aí Cleitinho eu falo e a gente respeita muito a sua fala e agradece pelo seu interesse lá na nossa região mas olha Divinópolis com certeza tem muita gente interessada em querer ficar com abastecimento de água e tratamento de esgoto de Divinópolis agora quem vai querer ficar com abastecimento de água e tratamento de esgoto de carbonita quem vai querer ficar com o tratamento de esgoto lá da cidade do nosso prefeito Berilo aí que é o problema e aqui eu fico ouvindo e desde que eu cheguei aqui o primeiro mandato meu aqui como deputado mas eu fico preocupado sabe Tadeu porque eu eu ouço algumas coisas que eu não entendo a pessoa fala em privatizar e ao mesmo tempo fala que o governo tem que pôr dinheiro e aí nós temos que chegar num acordo e eu tenho sempre desde quando eu fui prefeito e fui presidente da associação dos municípios do Alto de Etionha que nós precisamos sim reivindicar que tenha mais dinheiro assim que foi aprovado pela SAI eu lembro em 2017 quando nós discutimos muito eu vim a participar representando a associação dos municípios lá a questão daquele recurso que deveria passar da Copasa das tarifas para Copanó justamente preocupado que a Copanó tivesse um orçamento e tivesse recurso para bancar aquilo que foi anunciado quando ela foi criada então pena que tanto o doutor Jean enquanto o nosso colega Carlos Pimenta não estão aqui estão me protegendo aqui eu quero dizer o seguinte olha nós temos na nossa região nós de Minas Jequitão e Mucuri se eu não estiver enganado nós somos aqui na Assembleia onze deputados onze deputados daquela região então eu acho que independente do partido independente da preferência ideológica mas é o momento da gente também nos reunir aqui e começar a discutir já que nós vamos discutir o orçamento todo ano que vem essa bancada esteja unida porque eu tenho certeza que todos todos nós entre esses onze se são onze mesmo todos nós isso nós temos em comum que é a defesa da nossa região a melhoria de vida do povo lá da nossa região e principalmente nessa questão do abastecimento de água que tanto nos preocupa então eu reforço aqui essa ideia essa proposta de que a gente possa discutir em conjunto aqui os deputados lá do norte de Minas do Mucuri e do Jequitonha sabe para que a gente tenha uma atuação mais conjunta em defesa de fato da região e defender a nossa região não é ficar fazendo discurso defender a nossa região é colocar dinheiro é investir lá na região é isso que é a defesa não tem outra conversa sabe prefeito vereador lideranças que vem aqui sabe não está querendo mais ficar ouvindo discurso sabe agora tem que ser prático nós temos que tomar decisões práticas e decisão prática eu entendo isso em todos os meus mandatos de prefeito você resolve o problema da pessoa é ir lá é pôr a mão na massa pegando o que tem que fazer é procurando recursos de onde for sabe e fazer ir lá numa comunidade e repetir que eles estão sofrendo que não tem água isso nós estamos cansados sabe eu vim aqui para a Assembleia e espero não ser mais um deputado que também vai ficar viajando visitando cidades e só levando palavras fazendo discurso e não mostra nenhuma proposta mais prática que também de fato melhora a vida das pessoas mude aquela realidade e mudar aquela realidade tanto no Jequitiões do Mucuri e no Norte de Minas só se muda com o investimento e com a presença do governo não precisamos achar que a iniciativa privada vai resolver o problema de água da nossa região porque não vai porque não interessa para eles iniciativa privada o mais que eles querem é Montesclaves talvez Teoflotone talvez Cidade mas a maioria das pequenas não faz não está de forma alguma no interesse de iniciativa privada então eu volto a insistir aqui e pode contar comigo sabe seu presidente como um grande colaborador aqui na Assembleia para que a Copanó de fato tenha recursos e que sejam bem aplicados e nós seremos de toda forma vigilantes e ao mesmo tempo companheiros para tentar resolver essas coisas sabe porque o que nós temos visto até hoje são paliativos sabe não aguentamos mais toda vez entra governo passa governo o que se fala é o seguinte doação de cano perfuração de poços caixa d'água sabe mas não tem uma política que de fato seja para resolver aquilo sabe então por isso que eu quero aqui dizer e falar de uma coisa aqui que eu acho que interessa porque está relativo a Copanó e ao abastecimento de água companheira olha o que eu tenho recebido de presidente de associações porque é uma outra covardia que está sendo feita pela SEMIG quando ela vai lá e corta a luz do poço porque não estão dando conta de pagar a energia daquela para funcionar o poço sabe o que tem de poços sendo hoje estão paralisados sabe porque a SEMIG foi lá e cortou a energia sabe por quê porque uma das coisas que a gente tem visto como as prefeituras estão muito sobrecarregadas acaba que aquele poço em alguns lugares fica sob a responsabilidade de uma associação da comunidade e a associação não está conseguindo pagar a energia para manter o poço funcionando e aí eu estive outro dia em uma comunidade em um município lá no norte de Minas e não entendi quando do lado do poço sabe estavam as famílias esperando com o tambor de água com baldes o caminhão pipa chegar aí eu perguntei por que que eles estavam esperando se tinha um poço do lado aí ela falou olha a energia foi cortada pela SEMIG porque nós não conseguimos pagar a conta da energia sabe e contas altíssimas contas de três mil igual eles me mostraram lá dois mil e quinhentos três mil reais por mês que era rateado entre os moradores mas com essa crise com todos esses problemas eles não estão dando conta de manter então é mais uma questão que nós temos que avaliar aqui sabe nós estamos jogando mais ainda a responsabilidade né e todos os problemas nas costas daqueles que com certeza seriam que deviam estar sendo ajudados então muito obrigado a todos então eu volto aqui a presidência ao nosso colega presidente doutor Jean presidente eu vou pedir licença porque a gente está fazendo esse rodízio está tendo votação está tendo outra audiência da educação também peço a vossa excelência essa licença e só para falar para o Marquinhos que a gente tem que entrar no consenso aqui gente o Jean fala que os deputados não podem investir que tem que investir é o governo o Marquinhos fala que nós temos que parar com a falácia e nós temos que investir então vamos ver o que a gente vai fazer eu estou disposto a poder ajudar eu estou disposto a poder ajudar o Marquinhos disse que privatização não é a maneira certa de fazer porque a privatização só visa lucro então vamos falar a verdade aqui o que a Copasa só visa gente será que se ela visasse ela só visa lucro porque se ela não visasse lucro ela já tinha investido na região de vocês do Norte de Minas vamos parar de vender sonho para vocês aqui se ela não visasse só lucro a Copasa a gente não está fazendo audiência pública aqui não se privatizar não é o caminho que caminho que é o gênero está falando tem quatro anos que está brigando aqui contra a Copasa e o que melhorou da Copasa me conta o que melhorou da Copasa da Copanó nada eu quero falar outra coisa quando a população pega e fala assim sem generalizar viu gente sem generalizar quando a população pega e fala assim toda política é corrupta vocês acham que eu fico magoado eu não sou corrupto a carapuça não serve em mim não então eu quero falar para todos os prefeitos de Minas Gerais Minas Gerais e não fiquem de mimimi e não fiquem com não é para generalizar não se você é honesto você é honesto muito da culpa da Copasa fez o que fez porque o prefeito assinou contrato que beneficiava a Copasa e não beneficiava o povo se os prefeitos de verdade estivessem ali e falassem eu sou representante da minha cidade e vou aqui no contrato aqui representar a minha cidade a Copasa não estava fazendo o que ela faz aqui em Minas Gerais parcela de culpa da Copasa fazer o que ela faz aqui são dos prefeitos que em vez de defender o povo defendia a Copasa olha que subia aqui para Belo Horizonte lá na empresa da Copasa tomava um chá do presidente tomava um chá não sei de que que voltava e falava assim não entreguei para a Copasa então muito da culpa aqui são de prefeitos muito Ministério Público olha a gente tem que entrar no consenso aqui gente se privatizar não é o caminho que caminho que é a Copasa então porque até quando o Pimenta falou aqui o Cleitinho pode ser futuro prefeito da cidade reza a Copasa para eu não ser o prefeito da cidade porque a primeira coisa que eu faço é meter o pé na bunda dela é meter o pé na bunda dela ela tem que beneficiar trabalhar para o povo não é trabalhar para ela não toda a população paga rigorosamente a sua conta em dia é para ter o benefício então ela reza para não ser prefeito porque se for a primeira coisa que eu faço é meter ah mas tem contrato a Constituição é bem clara sabe se você está ferindo a Constituição ferindo o interesse público você pode quebrar um contrato sim você tem direito de quebrar um contrato sim sabe a privatização sabe o que acontece ela pega e abre a concorrência se você não está satisfeito com a Copasa você contrata a outra se você não quer a Copasa você contrata a outra agora se privatizar não é o caminho eu não sou o dono da verdade eu conversei com o Jean aqui o Jean foi bem claro comigo eu quero te conversei que privatizar não é o caminho eu não sou o dono da verdade não sou o dono da opinião não se privatizar não é o caminho que essa porcaria da Copasa comece a trabalhar para a população mineira o que ela fez com o povo mineiro foi covardia isso não tinha ninguém para gritar com ela e falar a verdade com ela estou aqui então Tadeu você ganha rigorosamente em dia você já foi prefeito e você para não defenda a Copasa defenda o povo porque aqui eu não vou aceitar fazer vocês de boba não muito obrigado muito obrigado deputado Cleitinho fique tranquilo para sair Cleitinho só aqui reafirmando o que na verdade o deputado Marquinhos disse é que precisa investir o lucro da Copasa porque lucro ela já tem ela já para você entender ela já é privada parte dela metade é privada e não está resolvendo resolveu alguma coisa não resolveu e outra questão quando eu digo que nós não podemos investir nós podemos colocar emenda agora vocês prefeitos vereadores sabem o valor das emendas vai resolver? vai resolver alguma coisa? não vai então é tratar com seriedade essa questão eu pedi esteja à vontade Cleitinho e gente eu te passo todos os requerimentos aqui estou colocando seu nome se assinar todos os requerimentos junto conosco eu quero dizer aqui eu peço desculpas que eu tive que sair e já dá boa notícia aqui na verdade que é para o prefeito de Araçuaí e para o vereador e o pessoal de Araçuaí que está aqui é o presidente da Câmara que o projeto que acabou de ser votado que o Estado doe aquela área do DR para o Tribunal Superior para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que possa construir lá já tem recurso para isso se eu não me engano um montante de 10 milhões para construir lá o Fórum de Araçuaí então esse é o projeto de minha autoria que acabou de ser aprovado já leva essa boa notícia aí para aquela região o Marquinho também vai nós estamos em processo de votação então sai e volta só antes de passar a fala para os companheiros terminar o que eu vinha dizendo quando a gente briga em relação aos agrotóxicos às vezes as pessoas falam ah mas o deputado está contra a produção está contra a monocultura não é bem isso deixar bem claro que eu defendo a agricultura familiar mas eu sei a importância também de determinadas monoculturas mas quando a gente fala contra a questão da monocultura que destrói a nossa região do eucalipto vocês sabem disso né e do agrotóxico é por isso aqui companheiros é por isso aqui eu vou citar algumas cidades algumas que foi feito o estudo da água da água que é servida ao povo algumas cidades que foi encontrado agrotóxico e eu garanto que não foi por causa da agricultura familiar Porteirinha Montes Claros Jaíba Manga Espinosa e Carbonita só algumas eu garanto que se gente pegar em Capelinha tem se pegar olha se tem Carbonita em Itaubim onde eu moro tem porque as águas dali drenam para o Araçuaí que drenam para o Jaquitinhonha então o povo está tomando veneno não é à toa que o alto índice de câncer eu sou médico o alto índice de câncer na região de Turmalina então pelo amor de Deus não é questão de falácia é questão de dados científicos tá e eu também peço a vocês depois a gente vai ver a maneira correta de fazer a coleta faça isso na cidade de vocês cole a água da torneira que está chegando da Copasa da Copanó da torneira tá pra gente ver as possibilidades da gente mandar fazer uma pesquisa pra gente ver o que que está servindo ao nosso povo eu vou passar a fala agora da prefeita Silvânia da cidade de Pedra Azul é cidade que eu tive a felicidade de estar lá agora sábado recebendo o título de cidadão honorário conheço já trabalhei como médico na cidade eu falo muito isso gente graças a Deus quando eu falo e trago uma causa pra cá Tadeu eu conheço eu vou lá ver e conheço né então isso não é de hoje Silvânia e seria hipocrisia da minha parte dizer que isso é culpa sua dizer que isso é culpa do governo agora isso seria hipocrisia isso é culpa de décadas de descaso isso é culpa de descaso de décadas aliás eu fiquei sabendo Silvânia e quero ir lá constatar que o o São Francisco desce logo abaixo da barragem teria como essa barragem ter sido feita mais abaixo que a localização teria mais água para as pessoas não o São Francisco velho Chico é outro é o Chiquinho então eu passo a fala para a Silvânia que é conhecedora e sabe aqui as dores e os amores que é morar ali que é ser prefeita daquela cidade bom dia a todos e a todas quero cumprimentar o deputado Jean Freire deputado Carlos Pimenta que se ausentou não sei se retornou o Cleitinho que acaba de sair o Marquinhos quero cumprimentar o presidente da Copa Nó senhor Tadeu José de Mendonça cumprimentar o senhor Antônio Clarede Oliveira Júnior diretor da Arçai agência reguladora de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário cumprimentar todos os presentes é difícil para mim escolher qual a pauta Copa Nó ou Copasa porque elas se confundem em problemas em nosso município mas eu vou iniciar pela Copa Nó para não fugir da pauta principal nós temos um contrato inclusive que expirou em dezembro e que nunca foi realizado nada nos distritos de Arassagi e Gissaras retornando ao nosso município alguns agentes dessa empresa quando foi realizada a ferição dos postos artesianos em Arassagi e Gissaras são os dois distritos do município no Arassagi somente um poço produziu uma vazão que insuficiente para suprir o abastecimento local necessita instalação de uma ETA para garantir a segurança hídrica naquela localidade nas Gissaras é necessário a construção de um reservatório e instalação de ETA a vistoria foi realizada por doutor Alessandro e doutor Marlon essa execução de projetos já existentes previstos no contrato de concessão cujo prazo já expirou como eu falei em novembro de 2018 quanto ao esgotamento sanitário dos distritos nada foi realizado nós estamos aguardando a visita conforme eles combinaram após a última que foi realizada em primeira que foi há dois meses atrás eu estou com o nosso secretário de meio ambiente aqui presente que pode me auxiliar em algum momento por falha de informação estou também com a nossa vereadora Kátia muito atuante da Câmara Municipal de Pedra Azul e quero também cumprimentar o prefeito colega Arley lá de Setubinha que tem ido a muitas lutas conosco pelo nosso vale mas o que mais me toca nessa história toda é que quando se coloca ali na projeção seu Tadeu sobre países que resolveram seus problemas hídricos que tem problema de chuva assim como nós aqui do semiárido mas são países sob o ponto de vista econômico privilegiados de onde nós vamos tirar a forma como eles resolveu e aplicar aqui em nossa região que é considerado as regiões não só mais pobres de Minas Gerais como do Brasil equivalente ao semiárido do Nordeste então a gente fica a se perguntar tantas audiências públicas realizadas em Pedra Azul tantas notificações e ofícios ao Ministério Público com a participação do mesmo órgão presença da Açai senhor Antônio que eu acho que já se ausentou não sei ele já esteve inclusive o ano passado no nosso município verificando fiscalizando acompanhando monitorando o trabalho da Copasa e emitindo relatórios relatórios esses de cobrança de plano de ação cujo plano muito pouco se realizou e nós estamos aqui hoje realmente fazendo um clamor pedindo que pelo amor de Deus vamos sair da fala da reclamação das audiências porque essas audiências públicas produzam efetivamente resultados no sentido de que de que se trace um plano de ação com cronograma com quando como quem e que se tenha um fiador de tudo isso a gente não tem a gente não tem um amparo porque como se falou aqui a Açai para mim seria o órgão máximo fiscalizador mas nada se produziu ou muito pouco para não ser injusta em torno do que foi verificado em Pedra Azul estamos no Vale de Equitionha repito sabemos que a Argentina recebeu investimentos financiados pelo BNDES Banco Nacional Brasileiro em gestões passadas não quero aqui falar nem tratar de política que como o doutor Jean sabe ele sabe que ele não é o deputado que eu apoiei mas admiro o trabalho dele em nossa região e o recebo em qualquer momento esse é o Brasil novo que a gente tem que escrever vamos deixar a política partidária acabou a eleição vamos somar descer do palanque e realizar doutor Jean tem somado lá para nós tem feito muito por nós por que não apoiá-lo também eu tenho o meu deputado presidente da Assembleia Agostinho Patruza quem respeito muito e muito tem feito por nosso município extremamente ocupado nos últimos tempos mas temos também deputados apoiados pela Câmara Municipal um deles doutor Jean que tem ido lá representando a Assembleia e fazendo muito fazendo voz eco pelo nosso município pelo nosso vale até porque ele é de lá vizinho de Itaubim de Pavão não é isso doutor? então é isso que eu venho o meu clamor é esse é que tracemos realmente um plano de ação para que efetivamente sejam realizados o que precisamos no nosso vale com relação a questão hídrica com relação a Copasa é dramático eu não vou nem repetir porque o doutor Jean já colocou isso para vocês está nas redes sociais não só de Minas Gerais mas do Brasil todo o caos hídrico que a Copasa o doutor Tadeu eu não quero nada pessoal o doutor Tadeu tem inclusive visitado lá a nossa região tem feito tem iniciado programas de proteção ao meio ambiente promananciais nós participamos de inúmeros aí os ambientalistas falam mas o prefeito não liga para meio ambiente não participa de nada participamos de tudo temos comissões conselhos que já iniciaram o trabalho mas são coisas a longo prazo plantar árvore mata ciliares temos feito tudo isso iniciado de forma incipiente confesso que não havia nada antes realizado nesse sentido mas estamos fazendo não adianta falar não tem não tem mas tem que começar porque meio ambiente é isso é o investimento é plantar 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 para colher lá na frente mas nosso problema é emergencial é para hoje é para agora então nós precisamos que não só os deputados visitem nossa região mas que os órgãos e que esse clamor chegue a empresa para que ela realmente faça seja cobrada de forma efetiva e eu pergunto a todos aqui presentes de que forma Pedra Azul pode cobrar para que se inicie hoje uma solução para nosso caos hídrico eu tenho uma coisa para falar após a última a última audiência pública realizada 15 dias atrás há 10 dias atrás em Pedra Azul o que era médio prazo em obras da Copasa tornou-se curto prazo para ser justa iniciou tem uma semana a obra de interligar os poços que perfuraram 30 em nosso município dos 30 me criticaram porque eu dei o domínio de território para Copasa para perfurar mas se não tivesse perfurado a gente estaria muito pior perfurou entre outubro novembro e dezembro 30 poços dos 30 nós temos 6 equipados 3 ligados a ETA para tratamento de esgoto e vão não precisa do caminhão pipa e os outros 3 equipados que vão aos reservatórios de bairro e isso foi montamos uma logística com a Copasa e nesse momento eu quero comentar uma coisa que é importantíssima presidente quando o funcionário da Copasa que chega de fora começa a se familiarizar com o município entender como que funciona os reservatórios os registros todo aquele fluxo de água de abastecimento ele começa a dominar o assunto ele é transferido ele é removido para outro município e aí nós perdemos a referência e vem outros e nós temos que colocar sempre alguém para cuidar dessa logística e no auço do caos hídrico que aconteceu há 15, 20 dias atrás como foi registrado aqui por Dr. Jean inclusive na Assembleia nós não tínhamos essas pessoas com domínio então montamos um gabinete de crise em Pedra Azul para que solucionássemos junto com a CIAPA que é a Associação Comercial junto com o Legislativo o Executivo sem dúvida e estou sendo super cobrado e com razão nós somos o órgão contratante e o órgão contratado está sendo cobrado e tem que ser cobrado por nós a audiência pública foi colocado tudo isso adiantou eu não vou dizer que foi em vão não a gente conseguiu trazer o que era longo prazo ou médio prazo para mais curto prazo mas o que vai resolver realmente é uma adutora tipo aquela que fizeram na Argentina com dinheiro do Brasil aqui de Taubim do Rio Jequitionha para nós aqui doutor Jean falou do Chiquinho que do Rio São Francisco que não é o São Francisco Mor que nós temos que estava que deveria a posição realmente existe tudo isso existem também suspeitas de barragens existentes acima do curso da Soberbo da nossa barragem do Soberbo que tem influenciado impactado no abastecimento da Soberbo aí são coisas que a polícia ambiental já foi notificada e responde que não não há nada que impacte mas as pessoas a população ela garante ela está preocupada a gente tem mil hipóteses do que pode estar acontecendo que eles flexibilizaram para um fazendeiro rico que lá está instalado e que essas barragens acima da Soberbo está impactando nós não sabemos nós não temos os mecanismos as ferramentas para descobrir se isso é verdade mas a Copasa também notificou o meio ambiente a polícia ambiental e ela disse que não que não existe então nós estamos nas mãos de órgãos a gente é o órgão que cobra do contratado que tem que executar porque quem está na ponta a população está pagando nós estamos pagando as contas mas e aí o que a gente pode fazer qual o próximo passo porque eu acho que o começo da seca é agora a gente não está na metade nem no final da seca do Vale de Jequitionha e nós tivemos esse problema colocado aqui tantas vezes do povo correndo atrás de caminhão pipa brigando de tapa por causa de água isso é um absurdo como foi dito isso não é África isso é Brasil isso é Vale de Jequitionha isso é Pedra Azul então meu clamor é esse vamos correr atrás de fazer alguma coisa por Pedra Azul pelo Vale de Jequitionha e por tantos outros que a qualquer momento vai ser instalado também o caos como em Pedra Azul Pedra Azul foi foi a emergência foi o sinal de alerta o que que pode ser feito presidente para evitar tudo isso será que essa adutora é tão é tão é impossível assim que a gente não possa trazer para curto prazo e iniciar essa obra e como falaram tanto de privatização só para finalizar minhas palavras eu imagino que se eu lançar uma licitação hoje se realmente der abertura para essa privatização e nós lançarmos uma licitação em Pedra Azul ninguém vai vai dar deserta ninguém chegará lá para concorrer a esse serviço o serviço que está hoje a demanda é enorme são investimentos altíssimos e aí todas as possibilidades que colocaram aqui é complicado para Pedra Azul então eu peço aos senhores respostas soluções e que saiamos daqui com isso em mãos confiador com garantia concreta é só isso um grande abraço muito obrigada pela oportunidade muito obrigado prefeita Silvânia e há poucos dias conversando com o gerente da Copasa de Talbim ele me disse que por dia está saindo 75 viagens para fazer quase que 100 quilômetros aí eu pergunto o que é mais rentável não seria tratar esse assunto porque com certeza com certeza se for olhar a Copasa deve estar rezando para São Pedro mandar chuva e eu tenho dito a culpa não é de São Pedro foi dito aqui pelo próprio presidente Tadeu o semiárido mineiro não é verdade que lá não chove o suficiente lá não chove muito é verdade regiões semiáridas não chove tanto mas lá chove o suficiente que se fosse feita políticas públicas para segurar a água o problema é que a chuva vem em época concentrada e vai embora agora prefeita só para colaborar com sua fala se quando se falou da adutora que foi feita na Argentina vamos pegar mais próximo aqui em Belo Horizonte quando falta água em Belo Horizonte qual foi a primeira coisa que a Copasa fez trazer água do Paraupeba o rio Paraupeba ficou conhecido lá naquele momento por causa dessa adutora agora por causa do crime de Brumadinho mas lá naquele momento por causa da adutora se eu perguntar aqui todo mundo sabe com certeza do sistema cantareira em São Paulo todo mundo sabe por quê? porque falta água em São Paulo falta água para os ricos quando falta água para os ricos todo mundo sai na televisão sai tudo agora se eu perguntar onde é o rio Capivari quase ninguém sabe pouco sabe até do povo que vive na nossa região gente o soberbo então quase ninguém sabe o São Francisco vão pensar que é o o grande Chico lá então é esse tratamento que eu acho que tem que ser diferenciado eu passo a fala agora ao presidente da Câmara dos Vereadores do município de Jaraçuaí Demário e eu encontro com você Demário algumas vezes nas comunidades sempre que nós eu vou na comunidade você está lá presente participando junto com o povo na comunidade então eu sou prova que você é conhecedor já encontramos em várias comunidades onde as pessoas não tem água até agora há pouco você falava de laginha também vai estar lá nos próximos dias então você também eu acho que fala com conhecimento de causa daquela região tão sofrida passa a fala Demário Vieira um bom dia a todos eu cumprimento todo o público presente em nome do prefeito Armando prefeito municipal de Jaraçuaí eu cumprimento aos demais prefeitos em nome do deputado Jean Freire eu cumprimento os outros deputados e toda a mesa veja bem deputado Jean por algumas vezes nós já encontramos em algumas comunidades rurais Tesouras Laginha São José das Neves Neves e etc e o que eu tenho observado o seguinte é para o vice-presidente da Copanó eu estive da Copasa eu estive com o presidente da Copanó em 2017 o antecessor é a respeito das comunidades rurais o qual é a minha eu moro na cidade mas eu sou da zona rural eu quando eu vi passando as obras aí essas aí eu presumo que seja as que estão funcionando mas desse jeito aí existe algumas na metade do caminho que é o caso da comunidade de Neves ainda falta já colocou hidrômetro já fez estação de tratamento mas embora a água lá seja de qualidade muito boa a vazão é baixa e ficaram de resolver a situação e já se passaram eu acredito que aproximadamente 5 10 anos ou mais e o pessoal continua nessa peleja então é muito triste para quem é que do Vale do Jequitonha sabe o que eu vou falar que provavelmente o senhor não sabe não saiba é quando você chega na casa da pessoa que ela está na beira de um córrego seco abrindo uma cacimbo eu não sei se o senhor conhece isso nós que somos do Vale nós conhecemos uma cacimba de 2 metros de fundura 3 ou mais para conseguir um pouquinho de água e é mais triste ainda quando você vê o tanto que se gasta com caminhão pipa o dinheiro que pode que pode ser economizado dava para construir barragens poços artesianos que eu só defendo a questão de poços artesianos quando se esgota as outras possibilidades mas o que que se gasta com caminhões pipas eu acredito que no Vale do Jequitonha é inteiro é muito dinheiro pode colocar na ponta da caneta e fazer as contas para vocês verem gente e isso não é um ano não quando é uma coisa curriqueira ah esse ano a chuva foi pouca e etc mas isso é coisa que entra ano sai ano é há décadas que funciona assim então isso é lamentável isso é triste eu vejo quando chega é uma época dessa o prefeito Armando ontem nós estávamos conversando a respeito disso eu falei Armando esse ano ainda vai ter que gastar muito mais porque parece que esse ano a chuva lá parece não esse ano a chuva para a gente foi muito menos falou Armando esse ano o gasto com caminhão pipa talvez vai dobrar ou triplicar é com relação a Copanó é infelizmente é como alguém citou aqui não tem como vir elogiar é eu digo para quem é da Copanó aqui existe comunidades rurais é onde tem abastecimento da Copanó que eu duvido que qualquer funcionário vocês me desculpem a franqueza mas se é para falar e se nós estamos estamos aqui em prol de um objetivo eu duvido que algum funcionário da Copanó tem coragem de beber da água que serve para as pessoas inclusive deputado Jean eu deixo aqui como referência a comunidade do Machado então o que eu quero é isso é que se planeje é que de fato as coisas aconteçam é que a comunidade de Neves não passa por o que vem passando eu estou vereador de primeiro mandato eu estou presidente da câmara de primeiro mandato eu morei aqui em Belo Horizonte 14 anos tem uma boa parte da minha família que mora aqui mas eu voltei para lá porque eu gosto do Vale eu gosto da minha cidade eu amo meu lugar e quero ficar lá mas jamais eu vou deixar de vir aqui lutar deputado Jean é por nosso Vale que é especificamente de onde a gente está falando que é uma região seca seca e muito seca para quem não sabe e não tem que pensar que nós somos parte esquecida infelizmente deputado Jean parece que nós que somos tratados vale de um modo geral como parte esquecida e não deve ser tratado assim não o Vale de Quichonha também é Minas Gerais merece respeito e de fato que eu sempre costumo nas minhas conversas tanto do plenário tanto fora dele nós da zona rural eu posso falar isso que sou da zona rural convivo na zona rural até hoje meu pai tem 93 anos mora na zona rural nós somos uma família de 14 filhos todo final de semana eu estou na zona rural eu tenho propriedade na zona rural o que eu digo é o seguinte nós da zona rural gente nós não cobramos muita coisa o que nós da zona rural cobramos água e estrada se nem isso nós pudermos ser atendidos realmente fica muito difícil se nós não tivermos o direito de ir e vir e acima de tudo hoje é a preocupação maior que temos hoje inclusive agora 14 horas 14h30 salvo enganos nós temos uma audiência pública a respeito do Rio Araçuaí nós juntamos com as demais cidades e vamos lutar por essa causa porque ela é de suma importância e nós não podemos deixar ir do jeito que está não o Rio Araçuaí está pedindo socorro mas voltando ao assunto exclusivamente da Copanó eu gostaria de ver a situação das neves da comunidade de neves rejuvida do Machado e das demais comunidades do município de Araçuaí e de outras cidades que estão aqui então esse é meu recado um forte abraço a todos espero que saiamos daqui com um resultado positivo e que de fato as coisas aconteçam fico muito agradecido pela recepção um abraço deputado Jair qualquer dia nós vamos encontrar na zona rural se não for aqui é na zona rural de novo um forte abraço muito obrigado Demário eu passo a fala agora a Leandro Chaves Campos presidente da Câmara Municipal José Gonçalves de Minas bom dia a todos excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular doutor Jean na pessoa de quem eu cumprimento todos os integrantes da mesa autoridades presentes companheiros aqui lá da nossa região senhoras e senhores bom dia a todos meu nome é Leandro popularmente conhecido como Russinho sou presidente da Câmara Municipal de José Gonçalves de Minas e primeiramente gostaria de agradecer a Deus por estar aqui hoje tendo esta oportunidade de discutir um assunto tão importante que é o abastecimento e a qualidade de água do nosso município senhor presidente infelizmente o problema deliberado aqui hoje não diz respeito apenas ao município de José Gonçalves de Minas mas afeta também todas as cidades de atuação da Copanol principalmente do vale de Jequitinhonha são muitas as reclamações e situações que compartilhamos diariamente tais como falta de água falta de tratamento da água falhas no sistema de coleta e tratamento do esgoto e rigorosas cobranças de taxas da nossa população acredito que são os problemas compartilhados pelos municípios vizinhos que muitos deles aqui estão representados nesta sessão são problemas antigos que vem desde a chegada da companhia em nossas regiões temos em nosso município doutor Jean testemunha disso já teve lá três comunidades Catutiba Santa Rita Ejicatu que já deveria estar sendo atendido pela Copanol e até hoje nada mas digamos se for para a Copanol atender essas comunidades simplesmente para instalar idômetros e cobrar taxas dos nossos povos da zona rural é melhor que nem assuma porque de taxas e impostos nós já estamos cansados enfim o que não dá para entender honestamente é como ainda é possível que uma empresa continue a atuar ofertando serviços de tão má qualidade tão criticado pela população é preciso quebrar esse monopólio e instituir um novo modelo para ofertar à população um serviço de qualidade além de todos esses problemas em vários pontos mais altos da nossa cidade não chega água da Copanol enquanto representante da câmara municipal juntamente com o nosso prefeito Aécio já cobramos da Copanol a construção de um reservatório e um ponto mais alto para resolver essa situação mas até hoje deputado doutor Jean não tivemos resposta inclusive tivemos lá uma construção de duas escolas muito boas um prédio do pró-infância e pela primeira vez construímos em José Gonçalves de Minas um prédio público próprio da rede infantil e ficamos tristes que a água da Copanol não chega nessas comunidades esta obra dessa construção desse reservatório já tem o terreno doado pelo município já foi licitado pela Copanol aguardando há mais de anos simplesmente a autorização para a construção desse reservatório que vai atender essas escolas essas crianças e as comunidades mais altas do nosso município que infelizmente é prejudicado com a topografia principalmente da área urbana quero agradecer ao deputado estadual doutor Jean Freire que está abraçando nossa causa de certa forma me sinto contente em observar que finalmente tivemos a oportunidade de reunir para debater esse assunto de tão grande relevância e quem sabe possamos sair dessa reunião com novos horizontes e com mais esperança para a população de nossa cidade fico triste porque nos trabalhos apresentados pelo presidente da Copasa da Copanol e vice-presidente da Copasa não foi apresentado nenhuma obra do nosso município é justamente porque infelizmente não tem quase nada para mostrar agradecemos a presença de todos e mais uma vez meu muitíssimo obrigado Obrigado vereador eu passo a fala agora ao prefeito da cidade de Setubinha companheiro Arlen que também sofre essa questão e existe também um movimento ali na região envolvendo outras cidades pelo rio Setúbal que também vai para a região de Araçuaí faz parte daquela bacia com a fala o prefeito Arlen Bom dia a todos gostaria de cumprimentar aqui o ilustríssimo deputado Jean Freire na qual cumprimento também o deputado Marquinhos Lemos agradecer ao deputado Cleitinho que se solidarizou com essa causa da nossa região também agradecer meu amigo Ivanilto que esteve com o deputado Cleitinho e solicitou essa audiência pública para nós na pessoa da minha amiga companheira essa prefeita batalhadora Soray Silvana de Pedra Azul que sempre a gente tem a oportunidade de estar encontrando em todas as reuniões que a gente vai cumprimentar também a Bruna de Souza presidente do comitê de bacia hidrográfico do rio Araçuaí ao meu amigo Frei José Natalino e cumprimentar aqui ao presidente da Copa Nó o Tadeu Tadeu que assumiu essa difícil missão Tadeu eu considero uma difícil missão porque eu falo isso pela minha cidade desde antes eu estou prefeito primeiro mandato desde antes de mandatos anteriores eu venho acompanhando a população tendo contato direto com a população e vendo a reclamação que todos os moradores da cidade da zona rural tem as reclamações sobre a Copa Nó como foi dito aqui pelo Cleitinho também eu me considero um político honesto faço de tudo pelo meu município graças a Deus sempre procuro correr atrás de melhorias e realmente nenhum dos prefeitos que passaram por lá teve esse cuidado de estar cobrando da Copa Nó assim como nós tivemos essa coragem de estar correndo atrás de buscar essas melhorias eu tenho certeza que as reclamações que eu tenho para fazer não é diferente dos demais colegas prefeitos dos vereadores aqui que convivem diariamente com essa crise nos seus municípios com esses problemas mas dizer para você Tadeu que pela sua fala a gente cria muita esperança que vai ser sanado esses problemas Setubinha como foi dito pelo nosso amigo vereador aqui eu fico triste também de não ver nenhuma obra de melhoria na minha cidade que ela está entre as dez piores IDHs do estado de Minas então eu gostaria que essa empresa Copa Nó ela tivesse um olhar mais carinhoso com essas cidades com IDH mais baixo Setubinha ela marcou por vários anos o pior IDH de Minas então que vocês da empresa Copa Nó trate com igualdade os desiguais porque a gente já sofre muito com a nossa região com o que foi dito aqui por todos que fizeram uso da palavra muitas vezes o Mucuri o Jequitonha ele é ele é ele é visto só nas épocas eleitorais então que você mude isso que os parlamentares também mude esse olhar para o Valde o Jequitonha e o Mucuri eu sempre falo que cada região nossa lá ela tem só riqueza natural ela tem riqueza no povo Setubinha por exemplo eu vejo assim várias cidades por exemplo Telflotone ela usa o jardão que é a cidade das pedras preciosas se fosse para me colocar na minha cidade eu colocaria como a cidade com gente mais hospitaleira de Minas Gerais porque nosso povo é acolhedor nosso povo é humilde nosso povo é trabalhador e merece respeito eu tenho certeza que vocês não medirão esforço para estar olhando com mais carinho para a nossa região queria dizer para você também que diante dos vários problemas relatados aqui que a Copanó na nossa região ela tem ela desenvolve uma identidade melhor no seu município Setubinha ou sofre diariamente com com a população ela não sabe se o esgoto é responsabilidade da prefeitura ou seja da Copanó então a gente sofre com isso diariamente isso afeta a prefeitura eu fui eu fui julgado já eu fui condenado agora o município de Setubinha em uma ação que a família pediu se eu não me engano 25 mil reais porque o esgoto entrou na casa dela no período de chuva então isso é uma responsabilidade que não é minha a Copanó é responsável pelo esgoto de Setubinha isso já está lá no contrato então muitas vezes a população não sabe disso eu fui condenado por quê? porque a pessoa levou três testemunhas que viu funcionários da prefeitura mexendo na rede de esgoto por quê? 90% dos problemas que temos com esgoto em Setubinha quem presta o serviço é a prefeitura não estou aqui falando mal dos funcionários que lá em Setubinha trabalham pela Copanó pelo contrário como foi dito aqui também pelo deputado Jean Freire muitas vezes esses funcionários tiram dinheiro do seu bolso para poder fazer alguma obrigação que é responsabilidade da Copanó então essa questão de abrir buraco e não tampar os buracos também isso é um problema que a gente sofre demais no nosso município então a obra que o ex-prefeito deixou lá de quase 500 mil reais no calçamento no distrito de Palmeiras a Copanó simplesmente veio e estressalhou o calçamento ficou uma vala de fora a fora no calçamento que a gente já tentou remendar já tentou mas que nunca fica igual porque a prefeitura não tem os mesmos recursos que a Copanó tem nós fizemos agora um recapiamento no centro de 330 mil reais a Copanó já foi lá já fez um buraco e está lá o buraco até hoje ele tampou com os pedaços que ele quebrou do asfalto mesmo então são várias coisas que a população vem sofrendo que a administração vem sofrendo que a gente pede um olhar atencioso do senhor nisso aí outra coisa também há mais ou menos uns 20 dias atrás eu cheguei eu cheguei da zona rural em casa eram as 7 horas da noite eu me deparei com um senhor um trabalhador eu tenho até a foto dele aqui na porta da minha casa eu fiz questão de tirar uma foto dele com a conta de água na mão ele estava com quatro contas de água atrasada e eu nem culpo ele coitado sabe por quê? nessas quatro contas de água está cobrando aqui 150 reais de tratamento de esgoto de coleta de esgoto se é tubinho não tem tratamento não o esgoto é jogado dentro do rio é jogado a céu aberto isso aí causa mais transtorno para nós como o doutor Jean falou que também ele é médico ele sabe disso joga o esgoto no rio tem famílias que utilizam aquela água eu gostaria eu gostaria de pedir eu gostaria de pedir ao senhor doutor Tadeu tenho certeza que o senhor vai olhar com muito carinho principalmente para a nossa região que é muito pobre um olhar atencioso também a educação ambiental da população que a gente tenha mais cuidado com isso também que a Copanó não invista só em cano em água nessas coisas invista na conscientização também o deputado Jean Frey sabe a gente está lutando com a causa do SOS Rio Setúbal que o nosso o Rio Setúbal ele tem a nascente que corta a nossa cidade ele tem a nascente na cidade de Malacaxeta já chegaram relatos para nós que lá na nascente estão criando porcos próximos à nascente que tem plantação de eucalipto que isso também eu sei que não não está no contrato da Copanó mas que isso também seja fiscalizado por essa empresa porque ela tem muito mais força do que uma prefeitura inclusive deputado Marquinhos deputado Jean que estão aqui presentes gostaria de falar com vocês também sempre quando for mandar para a nossa região lá eu falo por conta própria do Setubinha não precisa mandar emenda de calçamento de carro manda investimento na água porque se mandar investimento de calçamento e não mandar para a água Setubinha por exemplo daqui 15 anos já está correndo o risco de não ter o Rio Setúbal que é um grande afluente do Rio Araçuaí então vamos investir na água tenho certeza que se todos unidos vamos conseguir juntar muito mais forças eu peço a colaboração de vocês nisso aí eu tenho certeza que com certeza com apoio e a união de todos nós vamos sair dessa situação muito obrigado muito obrigado prefeito Arley passa a fala agora a Bruna de Souza Antônio do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araçuaí bom dia a todos primeiramente gostaria de agradecer o deputado Jean Freire pelo convite o Cleitinho e o Marquinhos Leimos cumprimento a mesa em nome do prefeito de Araçuaí Armando que estou aqui representando o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araçuaí pelo setor público municipal prefeitura municipal de Araçuaí que resolveu abraçar a causa da gestão dos recursos hídricos da bacia do Araçuaí prevendo mesmo essas questões a gente precisa integrar então cumprimento a todos aos prefeitos presentes que estão em companheiros de luta Lázaro Adelino as prefeituras de José Gonçalves de Minas e também aos vereadores de Berilo que também estão nessa luta pela questão do Rio Araçuaí então estaremos na audiência às 14h30 e aqui o Comitê de Bacia representa 23 municípios esses 23 municípios todos estão sob a concessão da Copasa e Copanó em sua maioria da Copanó principalmente na gestão a Copasa nas áreas urbanas de maior quantidade de habitantes e a Copanó praticamente toda a zona rural dos municípios nós temos uma população estimada de 300 mil habitantes ou seja 300 mil pessoas diretamente atingidas pela má prestação do serviço 12 anos de atraso em investimentos a gente vem aí desde 2007 a fim de 2007 para 2008 com os contratos assinados para prestação de serviço e todos com seus contratos de programa já vencidos o que me preocupa em relação também a Copanó é no sentido de que sua repactuação dos contratos de programa com os municípios muitos preveem inclusive vou falar por causa própria Araçuaí 14 anos para adequação de todo o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário ou seja nós já temos 12 anos de atraso mas 14 anos de atraso hoje quando a gente pensa em fazer audiência pública para ir levar para o povo essa demanda e quando eu penso como eu vou falar para a comunidade que eu vou atendê-la daqui 14 anos 14 anos então assim é uma preocupação entendo que a SAI fez o seu papel no sentido de que houve essa porcentagem e esse repasse de 40% para a Copanó mas ela não atende ainda aquilo que é preciso ser feito durante esses anos de atraso foram aí milhões do Estado investido 500 milhões a mais de 500 milhões do Estado investimentos em obras e infraestruturas que são deficitárias todas estão em algum aspecto ali de infraestrutura que mostram deficiência na gestão dessas unidades eu gostaria de propor a mesa que a gente pense assim o dano já está causado mas que ao propor ao governo do Estado ter benção na Copanó que a gente sente e faça a conta mesmo vamos fazer a conta tem viabilidade financeira para atender os municípios o quanto a mais o governo tem que liberar para a Copanó esse cronograma ele é um cronograma esse cronograma de repasse que já está no planejamento da Copanó ele atende mesmo a gente vê e que não que não vai atender todos os municípios durante os anos então como que a Copanó tem contribuído para a sustentabilidade financeira tem que ser feita uma análise profunda porque senão nós vamos ficar só debatendo 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 e vai chegar lá não vai ser aprovado então como que está essa prestação de serviço a Copanó ela está todas as suas unidades ela está de acordo com as normas do Conama não os lançamentos a gente sabe quase todos os lançamentos eles fogem do padrão porque não tem operadores não tem pessoas lá fazendo os testes o tempo todo não tem pessoas acompanhando monitorando essa prestação de serviço da empresa geralmente os operadores são regionais atendem mais de um município e uma ETE ela precisa ser acompanhada que a estação de tratamento é fluente e dentro desses anos todos como que foi a operação do controle social quando a gente roda a zona rural e as áreas que a Copanó está não se tem informações e é o que a população fala a gente reclama 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 e não consegue chegar até a empresa então como que é esse controle social que a empresa está fazendo ela é satisfatória então a gente tem que na proposição colocar todos os pontos hoje que a gente está enfrentando e que é difícil nós estamos lá também com o poder municipal e até para a gente é difícil quantas vezes a gente já encaminhou para a presidência da Copanó vários ofícios que a gente ficou sem resposta durante dois anos e só quando a SAI esteve no município para falar sobre tarifação que nós pedimos que a SAI fiscalizasse e fomos atendidos fiscalizou todas as unidades dentro aí no caso de Araçuaí e teve outras unidades dentro da bacia do rio Araçuaí mesmo com essa fiscalização da SAI onde coloca que 90% do sistema de abastecimento de água ele ainda não atende porque mesmo que esteja lá implantada a água não está dentro dos padrões de potabilidade e que praticamente o sistema de esgotamento sanitário em poucas localidades ele realmente atende aí a gente vê a questão da estruturação da empresa o governo ele lá no projeto no Vale quando pensou nessas localidades esses 90 municípios a princípio que seriam atendidos por uma empresa com a necessidade de ter uma empresa para voltada para que voltada para a população de baixa renda e que tivesse o serviço de qualidade assim como os prestados pela Copasa então quando a Copanó foi criada ela também não atende a sua própria a própria objetivo de criação dela então assim é dentre outros serviços que tem que nós temos na bacia que a gente pega de Felizes Santos até Foz no município de Araçuaí eu tenho alguns apontamentos de lançamento in natura de esgoto nos córregos e nos rios construções irregulares de rede de esgoto danos ao meio ambiente enquadra totalmente na lei de crimes ambientais crime em cima de crime nós temos um grave crime ambiental no rio Gravatá que é um afluente do rio Araçuaí que corta Engenheiro Chinô e Alfredo Graça tem a ausência de estudos de viabilidade financeira porque pelo tempo que a gente vem acompanhando tentando entender a gente vê que essa viabilidade financeira não é comprovada tem inexistência de estudos eficientes sem participação social não tem participação social ou ela é muito ou quando tem é muito insignificante deficiência no planejamento estratégico da empresa nós temos aí como o vereador de maio presidente da Câmara de Araçuaí ETA completa em Neves Alfredo Graça que não opera já está completa lá há anos por questões de estudos foram feitos os estudos implantou a ETA e os estudos que não tinha viabilidade depois a água o que vem primeiro é o estudo após vem a infraestrutura então assim esses estudos deficitários os planos de saneamento que também não são eficientes também a gente tem que puxar um pouco para o lado do município que o município tem que acompanhar esses planos de saneamento os problemas graves que prejudicam a operação a manutenção as infraestruturas vazamentos mofos há muitas estruturas abandonadas mesmo a manutenção do sistema de abastecimento de água falha de comunicação e água fora dos padrões de lançamento de potabilidade um erro um erro que fala que até é grotesco a gente tem uma comunidade no Cibiracuai um distrito na verdade que chama e tira e a Copanó estava captando água abaixo de onde ela lançava a sua fazia a limpeza da ETA então assim disse de tira isso já foi até relatado então assim todos esses problemas ao longo da bacia o que mais é grave é como o nosso rio vem morrendo pelo lançamento irregular do esgoto e todas as unidades onde eu estive presente tanto da Copasa quanto da Copanó todas elas impactam de forma muito negativa então nós estamos clamando por água mas nós não estamos sentando para rever esse corpo esse fim de onde que vai onde que é lançado que é o corpo hídrico que a gente capta uma água de qualidade e nós devolvemos uma água de baixa qualidade então não seria a hora do estado começar a pensar numa água de reuso ou incentivar que as empresas elas trabalhem para promover outro tipo de lançamento seja no solo que nós não devolvemos para esse corpo hídrico essa água que ela nunca vai ser 100% tratada que ela nunca vai tratar todos os poluentes que estão ali então não seria a hora do governo começar a rever essa questão então sobre a questão eu queria falar também sobre um pouco sobre a privatização nem sempre a privatização é caminho exclusivamente falando da MP 868 eu não sei se todos tiveram acesso podem ter acesso a ela tem no seu artigo 10 da MP ela obriga os municípios a fazer um chamamento um chamamento público para saber qual empresa tem interesse de pegar o serviço no município e isso acaba que você está o que todos falaram privilegiando regiões onde que há o interesse e as regiões que são as nossas do Vale de Quetionha com os municípios pequenos sendo totalmente prejudicados para a gente poder falar em privatização a gente tem que falar em universalização como que você vai privatizar se você não traz a universalização aí para dentro da questão então podemos ter um sucateamento do serviço público e aí essa questão é bom a gente estar bem atento porque até causa preocupação quando a agência reguladora ela fala que privatização é o caminho isso tem que ser discutido discutido e como que isso vai promover a universalização e não vai prejudicar nós que estamos ali os municípios pequenos então o atual texto que ela até caducou ela prejudica a estruturação das políticas públicas do setor totalmente então assim antes da gente defender o MP nós temos que ler artigo por artigo entender se aquilo mesmo vai favorecer ou não e sobre a questão de agrotóxicos o Brasil em 2019 liberou 197 novos agrotóxicos o sistema de abastecimento de água não dá conta de tratar esse tipo de hoje o que a gente opera nas cidades pequenas esse tipo de poluente então assim enquanto a União Europeia proíbe aqui libera então fica aqui a minha preocupação em relação a essas questões que eu acho que a gente tem que debater e sobre a questão da Copanol nós temos que fazer uma leitura melhor sobre esse plano de investimentos para que os municípios não sejam prejudicados aí 14 anos é muito tempo eu falo propriedade da questão de Araçói obrigada muito obrigado Bruna eu vou passar a fala agora a Frei Natalino parabenizar Frei Natalino pelo trabalho que eu sou conhecedor que você faz em várias cidades de Jequionha por onde passou você deixa a sua marca seja na saúde seja no enfrentamento na convivência com a seca na evangelização em todas as questões quero lhe parabenizar e hoje está em Berilo e é presidente da Caritas de Ocesana de Araçói e antes do Frei Natalino falar só lembrando a fala do presidente da Câmara de José Gonçalves de Minas ele citou comunidades que não assustem de lá da comunidade você encontra a represa você enxerga a represa mais alta da América Latina ir a pé de lá você enxerga em linha reta é cinco quilômetros aproximadamente os companheiros de lá podem me ajudar era o desenvolvimento que estava chegando no Vale de Jequionha segundo as falas daquela época vai construir aí muitos hoje pensam que construir grande represa é desenvolvimento não trouxe desenvolvimento para lá é triste e porque eu quero falar isso aqui antes passar a fala para o senhor Natalino porque existe uma comunidade também de Berilo que se chama Leliveldia que é 12 quilômetros de Irapé de lá a gente enxerga a represa no entanto sofre com falta d'água sofre com falta d'água quer dizer as represas elas foi falada aqui é verdade vai chegar um momento que elas vão servir só para manter a água mas as cidades vizinhas as comunidades vizinhas não tem água na medicina quando um paciente está desnutrido muitas vezes ele tem o que a gente chama de barriga d'água muitos aqui devem conhecer isso pega aquela pessoa com barrigão não é gordinho não é barriga d'água uma grande represa muitas vezes é isso é uma barriga d'água mas se você olhar o braço a perna a face os órgãos estão desnutridos então você tem água concentrada ali e não tem água em volta isso é o descaso e freio natalino gosta muito de falar que essas audiências são muito importantes é verdade aqui tem água de qualidade quando for lá é interessante servir a água que serve lá não o copinho da copasa de água mineral não serve a água que serve lá nas comunidades mas nós tem um cafezinho que é servido aqui na mesa mas é importante ir até onde as pessoas estão e é esse convite que eu quero deixar o doutor Tadeu inclusive pediu para a gente essa audiência era para ter acontecido eu fiz esse requerimento eu já há algum tempo a pedido do pessoal de Zé Gonçalves de Minas e Lembro do Prato que está aqui presente agradeço a presença dos vereadores e o doutor Tadeu pediu que eu adiasse a audiência porque ele queria ir lá conhecer as questões pessoalmente então fica esse convite aí quero andar com o senhor quero ir junto e com a SAI também para a gente ver e mostrar para ver o que vamos fazer com a palavra Frei Natalino a todos eu não vou quebrar o protocolo e ao mesmo tempo quebrando meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo crio sinceramente que todos que estamos aqui nos percebemos como filhos e filhas de Deus segunda coisa eu convido eu exorto a todos e todas que as 14h30 estejam conosco também lá numa audiência pública no plenário José de Alencar o Rio Araçuaí pede socorro meio que em coma eu digo sempre para Dr. Jean meu amigo irmão que apoio moral sim apoio moral mas só apoio moral apoio real concreto eu não nego não renego o apoio moral dela dele mas também casando o apoio real concreto um outro item nós estamos enquanto cristãos de confissão católica com o tema e lema da CF deste ano desafiador isto é fraternidade e políticas públicas fraternidade e políticas públicas e nesse sentido ontem no gabinete do Dr. Jean etc da Leninha e de vários e os nossos irmãos vereadores vereadores do prefeito Lázaro o meu susto uma certa angústia voltando ao vale se uma criança um garoto ou uma garota o irmão meu biológico perguntar assim e daí duas audiências esta e a próxima e daí o que você vai responder o que Lázaro Cláudio etc e daí eu tenho uma cisma mesmo do blá 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 é perigoso e nesse sentido eu peço exorto a cada um e todos nós a irmos ao vale eu compartilhei o vídeo de pedra azul e compartilhei as lágrimas não de crocodilo do Dr. Jean é grave é muito grave muito grave a gente não pode brincar uma outra coisa que eu compartilho com vocês é o seguinte na oitava conferência municipal de saúde lá em Berilo alguém foi extremamente feliz não podemos matar assassinar o SUS creio me perdoe creio que se a gente começar detonando com a copasa e com a copanó agora por outro lado eu não entendo e não concordo que a copasa o vice está aqui ganhando dinheiro a copasa com a desgraça alheia isso não dá isso é infernal isso é diabólico ações ações então lamento que o o Claré Santo Antônio Maria nós temos dois santos aqui hoje São Gilestadeu e São Antônio Maria Claré ele saiu ele foi embora ele volta então creio que com esses dois santos perceberam chegamos hoje a algum lugar e assim embaixo quando a prefeita diz fiador 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 seria eu será você nós então quero como carta de Ocesana como pároco como franciscano a mística franciscana pedir pedir a todos e cada um como cidadãos vamos mais ao vale eu não concordo quando alguns algumas no vale do Jequitinhonha que é nordeste nordeste de Minas diz que eu que você que nós somos do vale da miséria não jamais o vale é rico o vale é rico e riquíssimo e concluo o seguinte doutor Jean a mesa todos nós vençamos um pouco a amargura das siglas se partido fosse bom não seria partido seria inteiro mas numa democracia sim senhora sim senhor temos que termos partido mas às vezes a ranzinzice da sigla a pessoas que se permitem que é enjaulada acorrentada a uma sigla p isso p aquilo insisto se partido fosse bom não seria partido seria inteiro mas numa democracia jovenzinha como a nossa claro que temos que ter partido vamos transcender o vale os vales merecem um pouco mais um pouco mais então conte com a Cáritas com o CAV com o CAA e eu fico feliz de ver um jovem prefeito um jovem prefeito e a média que eu já estou na terceira idade mais para cá essa juventude merece o meu o seu o nosso apoio que Deus abençoe a cada um e todos nós e as 14h30 estamos juntos porque juntos somos mais amém muito obrigado do freio natalino quero agradecer a presença do José Antônio Batista vereador do Leme do Prado Marcela Vilmar vereador do Leme do Prado José Geraldo Figueira representando da associação comercial do Leme do Prado Pascoal Ailton Pereira representando da sociedade civil de Leme do Prado convidar agora para fazer uso da fala e eu peço por gentileza eu sei que é complicado que as pessoas às vezes falam a mesa falou muito tempo agora passar eu entendo isso mas como eu disse a gente tem que ser produtivo produtivo nós temos muita gente inscritas vamos tentar ver se cada um consegue em dois minutos concretizar o que tem que falar se algum falou uma coisa que o outro já queria falar é só dizer estou representado para que a gente saia daqui com coisas produtivas eu passo a fala agora ao prefeito de Carlos Chaga a Cássio Vieira muito obrigado a Cássio por sua presença eu estou vendo você está sempre presente nessa audiência outro dia na do SUS também com a fala a Cássio pode se preparar para falar João Adilson bom dia a todos nós falamos aqui Copasa Copanor eu pedi para falar enquanto o presidente da Arçai o diretor estava aí exatamente por uma consequência de uma audiência pública que nós tivemos lá nós tínhamos vamos dizer a tempestade perfeita o tratamento de esgoto inaugurado no meu primeiro mandato 16 anos depois sem funcionar as elevatórias a população reclamou com toda a razão de parar o pagamento porque estava jogando o esgoto no rio minha cidade tem dois rios e estava faltando água além de jogar o esgoto no rio estava faltando água na audiência pública solicitada pela 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 câmara dos vereadores nós resultamos numa no pedido de auditoria a Arçai fez auditoria se identificou os problemas que se tinha necessidade de investimento conseguiu-se o dinheiro para fazer o investimento no mais necessário que é a água o investimento foi feito uma parte pela própria prefeitura no encontro de contas com a Copasa nós fizemos a execução abertura de vala colocação de toda a tubulação até a margem do rio investimento de quase um milhão de reais e até hoje não está ligada a água porque está faltando conexões e está faltando um trilho para levar as bombas até o rio quase um ano e meio depois isso é uma falta de competência não é falta de recursos não é falta de competência e falta de sensibilidade o meu problema é irrisório em relação ao problema de pedra azul que eu sou totalmente solidário estamos aqui também por isso acho uma falta de vergonha do governo do estado e pior antigamente tinha o ministério público como aliado deles por exemplo eu tomei posse poucos dias depois o ministério público chegou me chamou no gabinete deles e falou se assina um taco para fazer o tratamento do esgoto aqui falei doutora eu estou entrando com seis meses de salário atrasado um orçamento de nove milhões estou devendo sete milhões e duzentos e a senhora depois de ver a Copasa fazer o que faz aí a senhora vinha exigir que o município faça tratamento de esgoto ou seja a Copasa que come o filé ela que come o gostoso que vende a água ela tem que fazer o tratamento do esgoto para devolver a água limpa para o rio isso é uma questão natural e obrigatória eu falei eu não assino o taco nem por isso nem por nenhuma outra justificativa para jogar uma responsabilidade que não é minha jogar nos nossos homens quem ganha dinheiro com saneamento é a Copasa quem tem a obrigação de fazer o investimento de tratamento de esgoto é a Copasa bom eu pedi para que ela fosse aliada para que a gente buscasse investimento conseguimos fazer o investimento e aí depois de muitos anos as elevatórias não funcionando a cidade sem água e até hoje sem água porque está faltando algumas conexões que não custam 10 mil reais depois de um investimento de quase um milhão de reais nós executamos a parte das obras e cobro que hoje aos dirigentes das empresas estatais no meu primeiro mandato eu procurei a Copasa na época e fizemos um convênio para que a gente fizesse o reparo do pavimento que é uma vergonha a Copasa chega lá arranca o pavimento depois joga as pedras lá em cima e vai embora e deixa o problema para a gente quer dizer por que não fazer um convênio com a prefeitura a própria prefeitura repor o pavimento e fazer um encontro de conta no final do mês eu não vejo por que deixar de fazer isso é muito mais fácil é muito mais operacional muito mais simples o próprio município executar isso porque aí a culpa realmente se for ruim passa a ser do prefeito mas a Copasa joga a culpa automaticamente na gente e não cumpre aquilo que é da obrigação dela que é de reparar o estrago que eles fizeram várias cidades inclusive estão proibindo a Copasa de fazer reparo de movimento se não for algo inadiável ou seja se tiver faltando água quebrou uma rede de captação ou se uma rede de esgoto bom a Copanó ela assumiu os distritos da minha cidade e em nenhum distrito ela fez investimento em esgoto assumiram a captação de água que já estavam prontas ela só assumiu mas não fizeram um centavo de investimento em esgoto da minha cidade e mais do que isso nós temos mais de 10 postos artesianos abertos que foram incluídos na concessão da Copanó e nenhum deles a Copanó fez investimento ganhamos apenas alguns canos para que a gente executasse os lugares onde estavam imprescindíveis de fazer que já havia falta de água para abastecimento das pessoas e que continua até hoje na mesma situação sem investimento nenhum tem o distrito maior da nossa cidade que tem uma população considerável sem nenhum metro de esgoto vamos dizer com manutenção pela Copanó e ela é concessionária de lá desse município temos dois um povoado e um distrito que não houve investimento nenhum e os postos artesianos tem postos artesianos já arranaram água lá há mais de 10 anos obrigado obrigado Cássio João Adilson e pode se posicionar mais próximo ao microfone Natalino Alves muito bom dia a todos eu gostaria que de maneira carinhosa de cumprimentar o presidente deputado Jean Freire na pessoa de quem também cumprimento os demais integrantes dessa comissão de participação popular cumprimentar o Frei Natalino a Bruna Tadeu prefeita de Pedra Azul prefeito lá de Setubinha também eu vejo aqui diversas lideranças de diversos municípios ressaltar aqui Berilo presença maciça aí o prefeito os nove vereadores também Chapada do Norte vejo dois colegas vereadores ali Araçuaí prefeito Armando vi há pouco ali também prefeito lá de Francisco Badaró enfim eu queria cumprimentar a todos de maneira especial e carinhosa também não está presente o deputado Cleitinho que foi um dos autores desse requerimento para essa audiência né agradecer a Deus também pela oportunidade de estar aqui primeira vez que participo de uma audiência pública segunda vez que venho a essa assembleia e me sinto honrado e contente por ser esta primeira vez e participar desse assunto que é tão profundo tão abrangente tão sério que envolve todos nós prova disso é a presença maciça nessa audiência queria parabenizar o presidente da comissão também pela composição dessa mesa né porque quando se fala de água quando se fala de saneamento básico a gente fala de um direito essencial do cidadão que se esbarra sobretudo na saúde nós temos o deputado que é médico né tínhamos ali também em salvo engano é o Carlos Pimenta que precisou até se ausentar para assuntos de uma comissão de saúde e o tema aqui é estreitamente relacionado com saúde é estreitamente relacionado com meio ambiente com direito do consumidor né e a gente vê pelas palavras que foram colocadas aqui o problema foi de forma até exaustiva colocado aí a gente viu a seriedade dessa situação desse assunto e a gente vê que esbarra nessas garantias do cidadão né eu sou advogado de formação sou assessor jurídico da câmara de Berilo moro em José Gonçalves tenho família da minha esposa em Chapada do Norte por algumas vezes até a trabalho viajo a Leme do Prado a Turmalina aquela região e a gente vê que esse problema afeta toda a região nordeste de Minas Gerais não é um problema dos municípios é um problema levado para os municípios pela Copanó pelo governo de Minas Gerais e aí eu louvo as palavras do deputado presidente quando ele disse que não é um problema do governo enquanto pessoa mas do governo enquanto instituição e portanto por ser um problema que foi levado para lá com a participação do governo daí eu vejo a importância de o governo abraçar juntamente conosco essa causa seja através do investimento de recursos financeiros seja através de uma aliança com a Assembleia Legislativa na busca de aprovação de projetos que nos ajudem em solucionar essa situação lá em Berilo especificamente vou dizer da cidade onde eu trabalho estivemos reunidos há pouco tempo com o supervisor do núcleo operacional de Salinas e ele nos disse que todo o esgoto da cidade seria tratado e até alguns vereadores contestaram esse argumento porque o esgoto que sai da ETE realmente ele segundo os laudos apresentados ele é tratado mas nós temos uma grande parte da cidade que não está ligada na rede coletora desse esgoto e que portanto o esgoto dessas residências é derramado em leitos de córregos indo parar no Rio Araçuaí trazendo um problema que mais à frente nós vamos tratar de uma forma mais aprofundada então para concluir o tempo é muito curto mas eu só queria ressaltar isso a importância e a profundidade desse assunto não é um assunto da natureza particular envolve o poder público e daí a necessidade doutor Jean dessa comissão intervir junto a Assembleia Legislativa para a gente reunir somar esforços na busca de recursos financeiros na área de saneamento básico essa situação está sendo enfrentada no estado pelo Ministério Público lá em José Gonçalves de Minas o Ministério Público de Turmalina propôs uma ação contra a Copanó lá em Berilo o nosso colega Edmilson fez um ofício para o Ministério Público cobrando providência nesse aspecto também então assim acho que está na hora ou passando da hora da gente tentar unir esforços e resolver essa questão os prefeitos trouxeram aqui porque os prefeitos dessas regiões que eu citei que eu trabalho e convivo lá eles já não estão dando conta de resolver sozinhos essa situação já reuniram com supervisores de núcleos operacionais e sinceramente nós não temos saída a não ser só mais esforços com essa comissão com a Assembleia Legislativa com o Governo de Minas para a gente colocar uma pedra nesse assunto e ver se a gente leva melhoria de qualidade de vida para o nosso povo muito obrigado muito obrigado com a palavra Natalino pode se posicionar mais próximo ao microfone Adailson bom dia a todos eu quero aqui cumprimentar o presidente da comissão doutor Jean Freire em nome do qual eu cumprimento todos os componentes da mesa cumprimentar a prefeita de Pedra Azul o meu chará aqui o Frei Natalino cumprimentar a Bruna o presidente da nossa Câmara Municipal do Vereador José Gonçalves Leandro Chaves Campos cumprimentar o prefeito ali de Setubinha desculpa cumprimentar todos os colegas que aqui estão prefeito doutor Armando era só aí pessoal aí de Leme do Prado Berilo que está aí em massa eu gostaria de dizer gente aqui o seguinte que é um assunto muito relevante o que nos traz aqui hoje nessa comissão que é a água porque nós igual o doutor Jean Lee que é médico ele sabe nós somos água e se não tivesse água aqui nós estaríamos com dificuldade de respirar e a gente eu lá no legislativo na Câmara a gente cobre muito essa questão vou focar em mais da Copa Nó cumprimentar aqui o presidente da Copa Nó o senhor Tadeu desculpa e vice-presidente da Copasa que nos dão atenção lá no nosso município realmente nós vamos falar aqui da Copa Nó desculpa o senhor não é pessoalmente a gente fica aqui até a noite porque a situação como disse o presidente da Câmara lá não é só no município é em vários municípios e eu estive e eu pediria até o presidente se fosse o caso ele está mostrando aí uma baixa assinagem que eu e o vereador José Geraldo nós fizemos lá na nossa cidade e pegamos aproximadamente 500 assinaturas e só não pegamos mais meus amigos porque parte das nossas pessoas não estão no nosso município e sabe por que eles não estão no nosso município porque eles estão no sul aqui do nosso estado eles estão no estado de São Paulo na colheita de café em busca de renda algo que eu cobro muito e falo o nosso legislativo lá na Câmara Municipal porque eu acho que o nosso produtor rural o nosso povo da cidade do Valo de Jaquitinhonha nós precisamos de gerar renda igual o Xará que disse eu também não concordo nada com isso que o Valo de Jaquitinhonha é um valo da miséria eu diria mais eu acho que o nosso Valo de Jaquitinhonha ele precisa de tecnologia entendeu igual o padre o doutor Jean Lê ele defende muito a questão que eu falo a questão da barraginha eu acho no Valo de Jaquitinhonha em Mucuri e outros valos nossos lá pra cima chove pouco mas quando a chuva vem ela vem de uma vez e eu acho que nós poderíamos estar investindo falando isso aí a questão das barraginhas de contenção para nós estarmos segurando essa água eu diria que a Bruna aqui a presidenta do conselho nós temos um ribeirão gangorra lá na nossa cidade que ele é um grande afluente do rio Araçuaí e é um ribeirão também que pede socorro entendeu então nós poderíamos estar estendendo isso aí essa questão das barragens para nós estarmos podendo para ajudar esse ribeirão Araçuaí e com a Copa Noi pedir para nos dar uma força lá no nosso município que nós precisamos muito um abraço a todos agradeço ao doutor Jean lembrando aqui do padre João também que ajudou nessa comissão ao deputado Cleitinho um forte abraço a todos muito obrigado muito obrigado Natalino com a fala agora a Daílson superintendente da Copa Noi e pode se posicionar Luiz Sérgio bom dia a todos e todas doutor Jean Freire presidente da comissão qual represento cumprimento todos os integrantes da mesa como o tempo é curto aqui eu gostaria apenas de fazer fazer umas pequenas colocações enquanto operador dos sistemas eu representando a Copa Noi sou um funcionário da Copasa cedido integralmente a Copa Noi já há sete anos e conheço bem as ansiedades os sofrimentos que o povo lá do Vale de Aquitinhon e Mucuri tem sofrido com a questão da falta d'água falta d'água escassez a prestação do serviço da Copa Noi queria dizer aqui que a Copa Noi hoje ela tem contrato de concessão em 469 localidades das regiões nordeste de Minas isso seria a etapa 1 de implantação da Copa Noi dessas 469 nós operamos 244 localidades então assim assusta muita gente quando vem para uma audiência cujo tema é discutir a qualidade da prestação de serviço nós temos muitos problemas mas também temos muita coisa boa que estamos fazendo nessas 244 localidades onde operamos resta nos operar 225 localidades e onde estão os maiores problemas 245 localidades falando só de água sem falar de esgoto que esgoto nós operamos apenas 84 localidades nessas 225 onde estão os maiores problemas como foram citados aqui Machado Neves Alfredo Graça que são sistemas de responsabilidade da Copa Noi que a obra ou ainda não foi implantada ou foi implantada de forma que não deveria ter sido como nossa amiga Bruna aqui bem citou teve falha lá no passado de planejamento teve falha no repasso de recursos não sei se todos puderam perceber na apresentação do doutor Tadeu onde ele fala como a Copa Noi sobrevive hoje de onde vem o recurso para implantar essas obras nós temos um recurso limitado a 40 milhões de reais por ano onde apenas 25 milhões vai para a obra por quê? os outros 15 milhões vai em equipamento crescimento vegetativo das cidades operadas cobrir o déficit porque a Copa Noi é uma empresa que apesar de todos pagarem regularmente as suas contas esse valor não dá para cobrir as despesas operacionais então parte desse recurso dos 40 milhões vai também para cobrir esse déficit que a empresa tem então quando ele coloca ali que 40 milhões vem do subsídio da Copasa e não sei se vocês entenderam isso um percentual da conta que todos os clientes da Copasa pagam no estado inteiro são investidos na Copa Noi me deixa muito preocupado quando a gente ouve aqui a fala de alguns que defendem a privatização se tiver uma empresa privada operando as cidades que a Copasa opera hoje como que a Copa Noi vai sobreviver o estado vai bancar o município vai bancar ou será que nós vamos encontrar uma empresa da iniciativa privada para prestar o serviço com a tarifa que a população tem condição de pagar bom como o tempo está bastante curto eu agradeço e me coloco à disposição após audiência se alguém quiser mais alguma informação e também faço aqui um convite para aqueles que não conhecem o Vale de Equitinhonha não conhecem a Copa Noi não conhecem as localidades que opera e nem os problemas que a gente tem vamos fazer uma visita vamos fazer reuniões setoriais com um número menor de pessoas e a gente está à disposição de todos muito obrigado obrigado Adailso e a gente às vezes bate mas a gente sabe reconhecer daí eu quero lhe parabenizar eu sou conhecedor do seu trabalho da seriedade você traz essa questão e infelizmente a gente sabe que não está na sua mão resolver muitas questões com a fala Luiz Sérgio e pode se posicionar Claudileia Viana um bom dia a todos cumprimento o presidente deputado Jean Freire o presidente da Copa Nor doutor Tadeu e cumprimento a nossa prefeita na qual cumprimento a todos da mesa e a todos vocês e todas vocês o que me traz aqui é só uma indignação porque já foi até abordado porque a SAI tem tanto vínculo com o Estado até mesmo na sua indicação ainda que passe pelo crivo da Assembleia e mesmo que ela tenha essa indicação porque não existem sanções como nós temos que ter um contrato no qual o contrato ela vai lá faz um relatório faz uma vistoria uma fiscalização muito boa muito digna um bom relatório no qual identifica e aponta as causas e apresenta algumas soluções mas não existem sanções não existindo essa necessidade de cumprimento do contato do contrato e aí também o judiciário é outro que é conivente com essa situação porque os municípios entram com a ação pública e morrem pela primeira instância quando máximo na segunda recorrem e conseguem eliminar então nós ficamos aí o tempo inteiro sendo palhaços para que assinar um contrato dessa maneira nós temos que ter e aí eu solicito a Câmara Legislativa para que crie mecanismo de sanções não sei se seriam só punições pecuniárias mas teria outras sanções por exemplo Pedra Azul é justo você coletar 66% de esgoto e cobrar de alguns 40% de outros 95% o que adianta o meio tratamento ou se conclui a obra cobra-se integralmente ou não se cobra esse meio tratamento não resolve nem o meio ambiente nem a situação financeira e nem a expansão do sistema então tem que se criar mecanismo para que a gente possa ter cumprimento dos contratos nem a Copa Nó que aliás nós tivemos o prazer de conhecê-la através do doutor Alessandro este ano e doutor Marlon também este ano que nós vivemos aqui na Copasa tivemos algumas audiências com o doutor Gil que o doutor fez sal e eles mandaram lá e eles tiveram o prazer de conhecer o problema de água do Arassagir que é de responsabilidade da Copa Nó e não foi sanado viu doutor precisamos que faça equipamento daqueles poços para que faça o abastecimento dos distritos Arassagir e Gissaras e também no caso Pedra Azul em especial a Copasa está se cobrando as tarifas e ao mesmo tempo não prestando serviço nem vou falar do problema hídrico do colapso hídrico que a prefeita já abordou bem que foi outro capítulo então queremos isso doutor Jean que o empenho da Câmara para que faça sanções para que exerça o cumprimento do contrato obrigado muito obrigado Luiz com a fala agora Claudineia Viana vereadora e pode se posicionar por gentileza Marcelo Alvilmar ah muito obrigado Marcelo Alvilmar e pode se posicionar José Geraldo primeiramente boa tarde a todos aqui presentes legislativo executivo e demais segmentos da sociedade é o seguinte eu sou do município de Leme Prado sou vereador doutor Jean que já conhece o nosso município ele é doutor Jean percorre lá toda semana o boletim da Copanó aqui é bem extenso o BO dela é cumprido eu vou falar de alguns problemas aqui mais graves que acontecem lá do nosso município os demais colegas que estão aqui presentes vai reforçar a minha fala lá no distrito onde eu moro no distrito de Pós que é do município de Leme do Prado as ETS foram construídas pela Semig a Copanó instalou em parte a água colocou os cavaletes furou o asfalto lá alguns lugares ela tampou outros lugares ela não tampou não colocou os relógios caixas foram instaladas caríssimas inclusive foco da dengue criando dentro das caixas lá da Copanó no nosso município outro problema que acontece doutor Jankson falou aí da açaí lá na Cãoã o ar entra porque falta muita água lá e o que acontece os moradores estão pagando contas altíssimas porque o ar sai e o ar entra então o ar está pagando está fazendo a conta das pessoas dobarem triplicarem no município lá de Acauã então é outro problema gravíssimo que está acontecendo o esgoto da Acauã está caindo dentro do ribeirão porque não está sendo tratado cobrei do prefeito essa questão do tratamento do esgoto e ele recomenda para a gente o seguinte não é problema nosso é problema da Copanó eu não posso mexer a gente está vendo as caixas as ETE estão se deteriorando todas as casas estão caindo os cupins estão comendo as portas sujeira não é feito o esgoto está sendo lançado na barragem de Irapé diretamente porque não está sendo um tratamento normal que está sendo feito e outra coisa como o nobre prefeito ali disse a maioria das obras lá no distrito de posses é a prefeitura que banca entendeu e outras coisas que estão acontecendo o funcionário a prefeitura paga fica um funcionário o dia todo colando um cano remendando ali porque a encanação é velha está quebrando então são são muitos os problemas a comunidade já foi a promotoria a promotoria eu acho que estipulou tipo uma multa para a Copanó mas mesmo assim não se resolveu o problema parece que não eles não se importam com isso é eu queria deixar aqui o o presidente aqui da Copanó uma pergunta nós podemos levar uma notícia boa para as pessoas lá do Vale de Aquitianha presidente é só isso que eu quero saber muito obrigado obrigado Marcelo José Geraldo e logo após José Antônio boa tarde a todos quero cumprimentar a mesa aí na pessoa do doutor Jean e para os mais representantes aqui meu sincero boa boa tarde pois é doutor Jean como o Marcelo aí falou a gente tem vários problemas viu presidente e para mim lá eu como representante da associação comercial a gente viu um problema muito sério em relação as faturas são muito altas porque eu me lembro bem quando foi quando teve uma audiência pública em 2007 que estava começando para aprovar os projetos lá da Copanó a fala era uma que a Copanó ia ser uma uma subsidiária da da Copasa que ia ter uma tarifa social que ia ser tudo mais barato na verdade eles venderam um peixe lá que hoje não existe não porque é muito alto o custo é a gente e eu fico pensando assim eu acho que não é razoável né cobrar os 90% em cima do preço da água na verdade o preço da água não é o problema todo o problema é a taxa do esgoto porque eu acho que não é razoável pelo seguinte porque a lei federal determina que pode cobrar mas desde que esteja coletando e tratando e lá em Leandro do Prado não está nem coletando tudo lá em Leandro do Prado está bem adiantado na sede na sede no distrito de Acauã só que o fato de não estar tratando nem o que está não está não está coletando todo e o que está coletando não está sendo tratado as pessoas que moram as pessoas ribeirinhas moram abaixo da Ete nem os animais podem tomar água é um caso muito sério as pessoas que moram perto abaixo o odor é insuportável então é um problema seríssimo a gente vê pessoas que é beneficiário do Bolsa Família que vivem daquilo tem que tirar daquilo ali para pagar a conta e quando não dão conta tem que ser vão lá e cortam a água então está tendo muito problema e o problema maior lá é a questão da taxa de esgoto água em Acauã os moradores reclamam muito da qualidade da água porque a questão do esgoto também que é já foi falado antes que é jogado no Ribeirão também então tem muita coisa para ser solucionado e o órgão que fiscaliza às vezes que foi convidado lá para fiscalizar de repente agora com essas novas administrações de repente quem sabe quem sabe vossa senhoria é uma luz no fim do túnel para dar uma consertada nessa Copanol porque o capitalismo da Copasa é um capitalismo de salvagem a gente vê que o negócio é só lucro 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 entendendo e quando o órgão vai fiscalizar o que eles fazem que já teve denúncia eu mesmo já entrei com a ação contra a Copanol só que o Ministério Público infelizmente é tudo muito lento e o que acontece se vai fazer a fiscalização primeiro eles avisam avisam o pessoal da Copanol nós fazemos o multirão lá acerta tudo maqueiam quando o pessoal da SAI chega lá está tudo ok então precisa fazer várias mudanças muito obrigado muito obrigado Zé agora José Antônio vereador também em Leme do Prado e logo após José Carlos Pinheiro pode se localizar para o seu microfone boa tarde a todos boa tarde doutor João e os demais da bancada eu vou só reforçar o que eu estava dizendo os dois do lado da minha cidade o Marcelo e o José Geraldo e o que Natalinho falou o meu grande cidade nossa Leme do Prado está um caso impossível é o esgoto é o mais adequado que o senhor está tomando esse poder olha com bastante carinho a nossa cidade tem muitos começando está mudando tem lote bom para lotear mas o esgoto está caindo bruto no pé da AET tem uns 20% do esgoto está caindo no córrego ninguém quer ficar mais está mudando para tomar a linha e a nossa cidade vai vazio mas muda uma pequena coisa é que tem gente não Leme do Prado nossa população vai embora tem que tomar uma solução que é o esgoto está bruto caindo bruto tem um ala lazer lá embaixo o crebre rei tem um ala lazer perto do cliente por causa que quando vai lá não volta mais ele investiu jogando acreditando que a cidade ia crescer não cresce então o problema nosso é a taça está muito alta vê o que nós vocês podem fazer para lá para o Leme do Prado e o cliente está feio se Deus abençoar você pega Deus ajuda você entra com o pé direito e dá uma chacoalhada lá porque tem como até jogar um cano para baixo joga esses gotos mais para baixo está caindo bruto da rua o gosperia cai perto da AET ali quem passa ali o coitado que mora encostado não tem que pensar nem com almoçar no jantar dentro da sua casa e está voltando o gás também na travessia do Leme do Prado na rua São Vicente perto de um idoso e tem até a vigilância sanitária está lá mas durante o dia sobe um gás e fede que ninguém aguenta no meio da rua nos bueiros e muito obrigado muito obrigado com a fala agora o Zé Carlos da Câmara Municipal do Francisco Badaró boa tarde a todos e a todas nas pessoas do doutor Tadeu presidente da Copanó e doutor Jean excelentíssimo deputado estadual quero cumprimentar a mesa e assim sendo cumprimentar a todos os presentes também doutores quero pegar um gancho na palavra do Antônio presidente da Arçai que disse ser caro o tratamento o saneamento básico o esgoto sanitário sim é caro o saneamento básico mas mais caro ainda doutores é tratar a saúde dos doentes isso é mais grave né e disse também que falta recurso falta dinheiro entendo que falta dinheiro mas no tangente a Copanó falta também eficiência doutor Tadeu eficiência e responsabilidade por que eu digo isso porque lá em meu município foram gastos mais de um milhão de reais salvo engano construiu sim a ET estação de tratamento de esgoto mas há mais de cinco anos está paralisada em forma de elefante branco e cadê a eficiência né do poder público então a gente precisa refletir muito sobre essa questão porque lá existe porém falta a eficiência né e nós não temos esse tratamento e aí fica a pergunta até quando nós seremos penalizados com a ineficiência e a irresponsabilidade da Copanó e aí eu deixo o convite para que vossa excelência vá até nosso município visite também município vizinho o Genipapo de Minas onde está a barragem do rio Setúbal né e a água desse rio Setúbal que nós consumimos e além da água da barragem também no nosso município a Copa Norte está usando água de um poço artesiano que já foi condenado por conter um alto índice de metal pesado sabemos que é nociva a saúde né mas está sim consumindo essa água e outra coisa a cada um real gasto na prevenção é possível deixar de gastar três ou quatro reais quatro né é possível deixar de gastar quatro reais para tratamento dos doentes acometidos pela falta de saneamento básico então fica aqui o nosso apelo né espero que vossa excelência tenha êxito nessa nova gestão mas até quando seremos penalizados muito obrigado muito obrigado Zé Carlos eu passo a fala aqui para o Wilson e já vou pedindo o Tadeu para a gente já sair daqui agendado Tadeu num prazo aí eu creio que vou colocar aqui um mês mas queria sair daqui agendado com a reunião com você fora a reunião que a gente tem semana que vem reunião com os representantes para a resposta de tudo isso aqui Wilson Coelho eu quero inicialmente aqui cumprimentar doutor Jean da pessoa de quem eu cumprimento também o deputado Carlos Pimenta deputado Cleitinho deputado Marquinhos Lemos que se fez presente a pessoa de quem eu cumprimento todos que realmente se fazem presente aí à mesa cumprimentar os companheiros vereadores as pessoas que aqui vieram realmente para nós abordarmos um assunto de suma importância e preocupante para todos nós principalmente nós que vivemos lá no nordeste de Minas no Vale do Jequitinhon eu vim aqui representando a Câmara Municipal eu o vereador Cleo Beluís e o vereador Alessandro Neves com assuntos esses que traz em primeira pauta a questão da saúde qual fomos abraçados pela comissão de saúde na pessoa do doutor Carlos Pimenta que realmente é uma situação muito preocupante para toda a nossa região a gente sabe que o problema está no país no estado nos municípios não é diferente mas cada um abraça os seus munícipes e ao mesmo tempo falar a respeito da preocupação que nós estamos tendo inclusive presidente Itadeu presidente Itadeu é um assunto que nos trouxe até levar a Copaz a Copanó na pessoa dos três companheiros vereadores eu e mais os dois vereadores nós estamos aqui em nome da Câmara Municipal de Capelinha em nome de todos os moradores também que clamam realmente por mudanças principalmente falando aqui agora nesse momento aqui nessa audiência pública da Copanó em nome dos moradores das comunidades rurais nós temos lá cinco distritos que são realmente atendidos pela Copasa pelo menos com compromisso pelo Copanó pelo menos com compromisso e aqui eu posso citar inclusive teve agora recentemente uma reunião na comunidade de Chapadinha onde tem de mil a mil oitocentos a duas mil moradores e lá foram-se prometer-se e fazer alguns investimentos ficaram levaram essa esperança a esses moradores da comunidade e ficaram simplesmente na promessa na comunidade de Chapadinha e aí eu posso falar a respeito da comunidade de Bom Jesus do Galego a comunidade de Ponte Nova a comunidade de São Caetano da Serra mas em especial falam que nesse momento na comunidade de Vila Nossa Senhora de Fátima compreendido conhecida na nossa região como comunidade de Vendinhas lá é uma situação delicada que até então a Copanó encampou a nossa região em 2005 com o compromisso de concluir as obras em 2010 já estamos em meados do ano de 2019 e nada realmente se faz ainda na gestão anterior tinha-se um caminhão na comunidade que estava levando água inclusive o caminhão pela Copanó encaminhando para abastecer a comunidade quer dizer os moradores e os comerciantes acima de tudo nós temos lá duas escolas escolas de ensino fundamental e uma com ensino médio que atende em média 400 a 500 alunos diários que estão tendo que suspender as suas aulas porque a água está faltando então persistindo senhor presidente nenhum poço artesiano que foi perfurado há 3, 4 anos atrás que poço esse que até então no início deu-se uma vazão que realmente era autossuficiente para atender a comunidade mas no decorrer do tempo essa vazão foi diminuindo 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 de 3,4 passou para 0,8 não atendendo de forma alguma a comunidade agora nessa gestão agora já no início desse ano a Copanó retirou o caminhão e deixou realmente a comunidade com a persistência de atender através desse poço que é 0,8 é auxiliado com outro poço que está menos que 0,8 mas para vocês terem uma ideia é compreendido como um bolsão subterrâneo que quando até então fica o poço ali 3, 4 dias sem realmente ser ligado ele armazena água com 2 dias suga água e a comunidade fica 3, 4 dias por semana sem abastecimento então nós viemos aqui clamar e aproveitar da oportunidade de pedir aos deputados inclusive tivemos uma boa receptividade do deputado Carlos Pimenta que abraçou com a gente essa causa nós pedimos ao doutor Jean que é do Vale do Jequitonha que conhece que tem realmente uma representatividade em Capelinha que também até então o Marquinhos Lemos que é da cidade que é da cidade circo vizinha nossa lá e a todos os deputados que possam nos ajudar mas em especial seu presidente da Copanó olhe com carinho o Vale do Jequitonha porque eu faço minhas palavras de todos os que me antecederam a nossa situação é uma situação crítica nós vivemos não só a questão da saúde que realmente está deixando a desejar como essa questão principalmente da água que a água é ponto fundamental a saúde vem da água então só para concluir eu vou concluir eu faço as minhas as palavras do Freire o Vale do Jequitonha é compreendido que o Vale do Jequitonha é não o Vale do Jequitonha é de pessoas de homens, mulheres jovens trabalhadores que trazem divisas financeiras para esse nosso país para esse nosso estado e eu gostaria de pedir encarecidamente olhe para nós a comunidade de Vendinhas principalmente eu vou dizer se o senhor me permitir protocolizar para mim e aqui agradeço o senhor presidente Jean e parabenizo a todos que realmente tomaram a iniciativa dessa audiência pública que se trata do assunto Copanó em nome em meu nome em nome do vereador Cleo e Luiz do vereador Alessandro Neves que é o vice-presidente da casa agradeço essa oportunidade que está nos deixando aqui trazer para realmente os problemas possam no dia de manhã ser solucionados o povo do Valo de Quitionha já não aguenta mais nós contamos com a conclusão e agradeço pela oportunidade bom dia a todos muito obrigado Wilson a Cátia Figueiredo vereadora de Pedra Azul e logo após o prefeito Adelino Francisco Badaró bom dia a todos cumprimento 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 todas as autoridades que se fazem presente cumprimento a prefeita cumprimento todos os prefeitos e bom dia senhoras e senhoras eu vejo que a nossa demanda são as mesmas eu vejo assim que tanto descasco essa copasa meu Deus é o meu primeiro mandado de vereador eu estou triste desde quando tomei posse o assunto na nossa casa legislativa chama-se copasa fizemos uma audiência pública na pessoa do doutor Gil de Queiroz de Belo Horizonte foi convidamos o superintendente Lucas da SAI convidamos o doutor Éder da regional de Almenara onde foram pactuados vários serviços e nada foi feito nada só vergonha nós temos que unirmos força juntamente aqui com a assembleia na pessoa do doutor Geão no qual eu quero agradecer pelo convite de estar aqui é um descasso total uma falta de respeito pactuamos o serviço juntamente com o município de Pedra Azul para que a mão de obra da copasa passasse para ser feito pelo administrativo nada disso foi feito porque é um serviço é um serviço vocês desculpem a expressão mais porco que eu conheço abre um buraco aqui fica ali 20, 30 dias interditado para ninguém passar eu vejo assim que está sendo muito descasso será que nós autoridades será que nós juntamente com vocês a autoridade presente nós vamos ter que juntarmos forças juntamente com essa casa para reforçar esse descaso essa falta de respeito da copasa realizamos agora uma audiência em Pedra Azul agora semana passada contamos também com a presença do Ministério Público foi audiência vamos ver o resultado porque tivemos a presença também do Ministério Público que na primeira ele não pôde estar presente e foi onde foi passado um vídeo que o doutor Jean filmou esse vídeo é verdadeiro é descaso sabe por que que acontece nós tivemos uma reunião com a Copasa e quando a Copasa chegou ela não tinha um plano de ação em mãos ela não trabalha com planejamento a Copa Nó também não deixou o nosso distrito de Araçagi a desejar eu fiz algumas pontuações aqui que eu quero deixar aqui registrado a indignação da população de Pedra Azul e seus distritos vejo que há muitos anos vem se esperando a Copa Nó trabalhos efetivos em nossos distritos que sofre com a distribuição de água sem o tratamento devido impossibilitados também de receber recursos e investimento de pavimitação por não terem plantados redes de esgoto proporcionando o mínimo de dignidade humana preservação do meio ambiente e prevenção na saúde pública o vale do Jequitinhonha tem uma extrema importância na economia do estado em produção de grafite e lítio mas não recebe o devido respeito com políticas públicas verdadeiras e eficazes para alavancar mais ainda nossa região que para isso precisa urgente da sensibilidade dos governantes da esfera federal e estadual de todos os parlamentares que entendam que sem água não há vida não há progresso não há esperança essa causa precisa ser vista não como olhar para o futuro pois não haverá futuro se não tomarmos as decisões certas no presente que deveriam ser realizadas há muito tempo decisões sem demagogia como diz o nosso deputado Jean sem partidarismo sem procurar culpados mas sim procurar agora os que vão escrever na história de Minas e do Vale um capítulo diferente do passado com criação de micro barragens perenizando os rios São Francisco e Jequitinhonha e demais os que cercam investimento pesado juntamente com a Copanói e Copasa para Pedra Azul em dificuldades de abastecimento evitando o colapso social e econômico na qual Pedra Azul está vivenciando pelo desabastecimento de água como há tempos nosso vale está desabastecido de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento com a água não se brinca pois sem ela não é sociedade estará fadada ao fracasso por fim esperamos que a partir desta data todos aqui além da reflexão saem engajados e por práticas projetos e ações a curto prazo sem traves e sem desculpas por falta de verba o vale clama socorro Pedra Azul implora socorro meu muito obrigado pela atenção muito obrigado Kátia passa a palavra agora ao prefeito Adelino prefeito Francisco Badaró cidade que sofre muito com essa questão também também uma cidade que eu sempre passo por lá e que tem um rio um córrego que passa no centro da cidade e quando vem chuva a cidade sofre de dois jeitos quando não tem chuva sofre com a falta d'água quando vem chuva e aquele córrego transborda e a gente passando na rua principal de Francisco Badaró é triste quem nunca passou você vê que as portas elas têm uma parede ou um local de colocar um ferro uma barra de ferro para evitar que a água entre dentro da casa nos períodos de chuva não é isso? a gente entra para entrar na casa muitas vezes tem que pular a porta ela tem uma parede para aumentar a altura ali para a água não entrar então o prefeito Adelino fala com você cumprimento o doutor Jean deputado estadual na pessoa dele cumprimento toda a mesa e cumprimentando os vereadores companheiros da minha cidade Francisco Badaró cumprimento todos os presentes uma boa tarde repetir os problemas acho que não vai mais fazer sentido a essa altura já se percebe que todos são recorrentes e eu tenho só mais um para acrescentar do nosso município é porque na maioria dos casos o esgoto é jogado a céu aberto dentro do córrego e além disso no nosso município na nossa cidade de Francisco Badaró na maioria das localidades o esgoto nem chega até o córrego é jogado a céu aberto nos finais das ruas e a nossa população infelizmente tem que conviver com esta calamidade pública mas eu gosto de ser breve e tocar nos assuntos que realmente resolve todos nós já colocamos aqui os problemas e penso que devemos encaminhar para as soluções falar em privatização de serviços essenciais me desculpe mas eu não concordo então privatizar o serviço de saneamento básico para mim é extorquir a população e querer tirar lucro nas costas da nossa população então privatizar penso que não é o caminho se não é esse o caminho o lucro dos nossos municípios o lucro do estado o lucro da opinião da união na minha humilde opinião é o cidadão com serviços públicos de qualidade é o cidadão bem servido para mim esse deve ser o lucro de qualquer unidade de qualquer ente da federação que presta serviços públicos então não dá para entender por que o estado se envolver em empresas de economia mista por que misturar o estado que tem que ter o cidadão bem servido com segmentos que desejam é ter o lucro que vai ser tirado do bolso dos cidadãos então ou vamos assumir plenamente o serviço que seja público ou que ele passe para o particular o que não dá é para ficar escondido atrás de empresas de economia mista misturando serviço público com serviço privado e termos nossos cidadãos mal servidos essa é a nossa realidade senhor presidente da copa nor nesse mandato já estive três vezes visitando presidentes que antecederam o senhor clamando por soluções no nosso município e não tivemos êxito não vou pedir uma agenda com o senhor para visitar aqui o vosso gabinete gostaria que o senhor agendasse ou representante do senhor que comparecesse aos nossos municípios para enxergar de perto a realidade eu me desculpe não é desacreditando mas eu não vou pedir mais nenhuma agenda com a presidência da copa nor eu espero agora solução e sei que a tarefa do senhor é árdua e leve por nós um clamor ao governador do estado invista esse é o caminho é investimento que vai trazer a solução dos nossos problemas ou infelizmente o senhor estará fadado ao insucesso assim como os demais presidentes que o antecederam me desculpe ser direto me desculpe tratar direto da realidade e colocar o dedo na ferida mas penso que é só assim que vamos ter solução para os nossos problemas muito obrigado muito obrigado prefeito quero agradecer aqui a presença dos vereadores Chapada do Norte Zé PT presidente da Câmara Ronaldinho Chapada do Norte que a gente sabe também aquele rio que eu falei no início o rio Capivari é lá de Chapada do Norte e lá é uma prova viva real que a gente seguir o leito do rio que não tem água a gente vai esbarrar numa multidão de água que dá para andar com jet ski mas para molhar eucalipto dali para baixo não cai uma gota d'água para o sustento das pessoas essa é uma prova real agora eu ia passar agora a fala ao presidente da Copa Nova enquanto ele foi ali me parece dar uma entrevista eu vou ler alguns requerimentos fruto dessa audiência e depois vocês podem estar encaminhando ideias para a gente fazer outros requerimentos para a comissão de participação popular ou para o nosso mandato seletinho senhor presidente da comissão de participação popular o deputado que é subscrever requer de vossa excelência no termo do artigo 103 parágrafo terceiro alinhado do regimento interno que seja encaminhado ao serviço de saneamento integrado do norte e nordeste de Minas Gerais Copa Norte Belo Horizonte pedido de providência para elaborar um relatório em que conste quantitativamente estações de tratamento de água e de estações de tratamento de esgoto previstas para serem construídas no âmbito do seu planejamento estratégico bem como o prazo de conclusão de cada uma dessas unidades requerimento excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular o presidente que é subserve requer de vossa excelência nos termos do artigo 133 parágrafo 12 do regimento interno que seja encaminhado ao diretor presidente do instituto de desenvolvimento norte e nordeste de Minas Gerais pelo horizonte pedido de informação sobre quantitativo atual de poços tubulares perfurados e que não estão operando por falta de energia elétrica necessitaria para ativação do conjunto motobomba excelentíssimo presidente da comissão de participação popular o deputado que se subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 233 parágrafo 12 do regimento interno que seja encaminhado ao diretor geral do instituto de desenvolvimento norte e nordeste de Minas Gerais em belo horizonte pedido de informação sobre a quantitativo atual de poços tubulares resistentes em operação no estado de Minas Gerais em especial nas regiões do vale do Jequichonha e vale do Mucuri se elege senhor presidente da comissão de participação popular o deputado que se subscreve requer do excelência nos termos do artigo 233 parágrafo 12 do regimento interno que seja encaminhado ao presidente de serviços de saneamento integrado do norte e nordeste de Minas Gerais em belo horizonte pedido de informações sobre quantitativo atual de poços tubulares resistentes em operação no estado de Minas Gerais em especial nas regiões do vale de Jequichonha e Mucuri excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular o deputado que se subscreve requer do excelência nos termos do artigo 233 parágrafo 12 do regimento interno que seja encaminhado à diretora presidente da companhia de saneamento de Minas Gerais em belo horizonte pedido de informações sobre quantitativo atual de poços tubulares existentes em operação no estado de Minas Gerais em especial nas regiões do vale de Jequichonha e vale do Mucuri excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular os deputados que se subscrevem requer do excelência nos termos do artigo 103 parágrafo 3º alinhado regimento interno que seja encaminhada à agência reguladora de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do estado de Minas Gerais a SAI MG em belo horizonte pedido de providência para dar celeridade à mediação entre a Copa Norte e as prefeituras de 63 municípios com prazos vencidos para a construção de estação de tratamento de esgoto as ETS data dada a demora de implantação dessas unidades uma vez que as referidas construções estão previstas no contrato de concessão do sistema de esgotamento sanitário firmado entre a Copa Norte e esses municípios selentíssimos senhor presidente da comissão de participação popular o deputado que se subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 233 parágrafo 12 do regimento interno que seja encaminhada a presidência do regimento a presidente de serviços de saneamento integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de informações sobre o uso de tecnologias sociais e sustentáveis no abastecimento de água e tratamento de esgoto nas cidades na área de abrangência da atuação da Copa Norte selentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular o deputado que se subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 233 parágrafo 12 do regimento interno que seja encaminhada a diretora presidente da companhia de saneamento de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de informação sobre o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para o abastecimento de água e tratamento de esgoto nas cidades selentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular deputado que se subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 parágrafo 3 alinhado regimento interno que seja encaminhada ao instituto mineiro de gestão das águas IGAM em Belo Horizonte pedido de providência para que seja feito um levantamento da existência de eventuais barragens de acumulação de água localizadas a montante do reservatório da barragem de soberbo tendo em vista que a recorrente diminuição do nível de água desse reservatório tem prejudicado do abastecimento de água do município de pedra azul seletíssimo presidente da comissão de participação popular os deputados que se subscrevem requer de vossa silência nos termos do artigo 103 parágrafo 3 do regimento interno que seja encaminhada a secretaria do estado de meio ambiente desenvolvimento sustentável sem margem em Belo Horizonte pedido de providência para que seja feito um levantamento da existência de eventuais barragens de acumulação de água localizada no montante reservatório da barragem soberbo tendo em vista que a recorrente diminuição do nível de água desse reservatório tem prejudicado o abastecimento de água no município de pedra azul excelentíssimo presidente da comissão de participação popular o deputado que se subserve requer de vossa excelência nos termos dos regimentos regimentais que seja realizada visita aos municípios do vale do Jequichon abrangidos pela área de atuação da Copa Nó para verificação das condições de abastecimento de água e de abastecimento de esgoto nos municípios requer ainda a visita que seja realizada com a presença de representantes da referida empresa por gentileza coloco aqui também o vale do Mucuri seletíssimo presidente da comissão de participação popular o deputado que se subserve requer de vossa excelência no termo do artigo 100 parágrafo do regimento interno que seja realizada audiência pública para debater a presença de substância de agrotóx na água distribuída pelo sistema de abastecimento da população de Minas Gerais todos esses feitos por mim com a autoria com os companheiros que aqui estiveram presentes eu passo eu vou ter que prorrogar essa reunião regimental está chegando às 13 horas nós temos que prorrogar por mais umas 4 horas por tempo indeterminado eu vou passar agora para as suas considerações finais ao presidente da Copa Nord sim pois é isso aí é isso aí eu já conheço o Frei Natalino sei que ele é daqueles que cobra mesmo e tem que ser assim então eu vou passar agora para as suas considerações nós já deixamos alguns requerimentos aqui feitos Frei Natalino eu espero ter a resposta deles o mais rápido possível já fica aqui o meu pedido que eu fiz anteriormente ao Tadeu que já saiamos daqui com uma reunião agendada agendada eu me disponho a ir em qualquer município e qualquer comunidade a sair desse ambiente aqui do ar-condicionado para mim isso é muito tranquilo porque falar aqui no microfone é muito tranquilo agora eu me disponho a sair daqui e em qualquer comunidade rural em qualquer cidade que me convidam que me façam o convite aí e que vocês possam estar encaminhando para o nosso gabinete para a Comissão de Participação Popular fotos vídeos que mostrem essa realidade da água no que eu chamaria aí de uma caravana da água me disponho a ir nisso a fazer de repente se não poderia talvez até ser no mês de julho que esteja de recesso a gente faria isso uma caravana passando por todos os municípios e comunidades que façam esse convite a nós é colocar o nosso mandato e essa comissão também a serviço disso porque quando a gente vai onde o problema ocorre é diferente por mais que a gente tenha vontade de lutar quando a gente vê a vontade multiplica então eu queria isso Tadeu que a gente saísse daqui com a data marcada eu pediria aí que se possível antes do recesso da Assembleia para a gente ter resposta dessa situação quantas obras inacabadas existem qual a previsão dessas obras com a fala sim pois não como o pedido foi feito eu já peço a minha assessoria para agendar eu tive lá sábado mas eu já peço a minha assessoria para agendar a minha visita à Pedra Azul que eu quero ir lá no local da captação de água eu já peço a minha assessoria para agendar o mais rápido possível a minha ida à Pedra Azul Perilo eu vou já fica aqui o meu compromisso de estar na comunidade de Berilo no dia 23 por aí dia 23 24 eu faço o compromisso de já estar na comunidade de Berilo agora vamos passar para o Tadeu então todos vão falar comunidade aqui eu tenho que sair com a data marcada Tadeu por gentileza senhor presidente Jean doutor Jean a prefeita as prefeitas que estão fazendo parte dessa reunião os prefeitos os vereadores os deputados que nos antecederam acho que qualquer um diria assim por que enfrentar esse desafio da Copa Nova quantas pessoas me disseram Copa Nova não muito difícil na Assembleia não você tomou posse no dia 8 o que você vai fazer lá mas o que eu vou fazer aqui eu não sei eu sei que eu já fui fazer lá no dia 8 para cá eu visitei Ladainha Novo Oriente de Minas Frei Gonzaga Genipapo de Minas Pasmadinho General Dutre Salinas Matrona Machado Novo Malhada Nova Jucurutu Rio das Antas Veredas Santa Cruz Botumirim por que? por que eu estou aqui numa causa pública numa fase deputados que nós todos que estamos na atividade pública prefeitos vereadores nós somos testados toda hora há uma crise de confiança no agente público eu sou profissional que vim da área privada depois fui para a vida pública vereador prefeito superintendente da AMM diretor do IPEM estamos aqui porque fiz um trabalho de água na minha cidade deu certo eu espero que esse mesmo trabalho dê certo na cidade de vocês eu quero isso nós estamos procurando isso nós temos uma equipe aqui qualificada mas me dói quando diz que a Copasa é uma porcaria não é a Copasa não a Copasa é a segunda melhor empresa de saneamento do Brasil premiada quatro vezes pelas melhores revistas órgãos por que? porque tem responsabilidade e tem falhas como qualquer empresa no Brasil como as grandes montadoras tem os grandes bancos então o que nós precisamos disso aqui dessa conversa franca para a gente ouvir levar reciclar eu estive em Pedra Azul uma cidade que eu gosto do já gostava antes de conhecer pelo meu amigo Paulinho Pedra Azul que não sai da minha cidade muito querido lá e tive com a prefeita o que nós fomos levar a Pedra Azul um projeto de futuro que é o Pró Mananciais agora nós precisamos resolver o imediato desses dias querido vereador eu passei eu vi os caminhões levando água para Pedra Azul mas me deu um sabe me deu aquele negócio ruim que você sabe que caminhão-pipa não é solução em cada local que a gente visita cada cidade tem municípios grandes demais tem 8 mil 7 mil quilômetros quadrados tem 12 13 comunidades rurais todos precisam de água e aonde está danado da água que a gente perfura poço fizemos 39 em Pedra Azul 6 não deram água nós temos aqui eu quero ler aqui rapidinho quais são os nossos principais problemas e aonde que nós vamos buscar a solução nós vamos buscar a solução na parceria com todos que estão aqui com os prefeitos com os deputados afinal de contas nós somos a comunidade e olha o que que nós enfrentamos a questão orçamentária esse é um fato nós precisamos nós listamos as obras inacabadas estamos dando preferência para as obras inacabadas que o dinheiro já foi investido nós temos a questão da liberação de áreas a questão possessória que só os prefeitos podem nos ajudar e muitas vezes na boa fé foram construídos postos artesianos depois que o posto está pronto dando água aí o indivíduo engorda engorda o olho e diz olha quero tanto não é assim? já foi combinado o preço já foi assinada a Copasa nem a Copanó não entra na propriedade não invade é autorizado quando o posto dá água o indivíduo muda o preço e aí nós não podemos pagar por quê? porque já foi feita uma avaliação nós prestamos conta ao Tribunal de Contas do Estado Tribunal de Contas da União tem locais que nós temos dificuldade de adentrar a área faz o estudo geotécnico e uma cidade o poço artesiano daria em frente o fórum nós resolvemos não fazer o poço porque poderia complicar muitas situações ali tem cidades pedra azul não avenida nós temos vários postos na praça na avenida então o estudo geotécnico a gente não determina onde a água está mas aonde ela está já diz lá o artigo primeiro e segundo da Carta das Nações Unidas que a água não é propriedade de ninguém propriedade da humanidade então que as pessoas tenham humanidade de quando localizada a água no seu território na sua propriedade facilite para que nós possamos fazer o poço e às vezes você tem o trabalho faz o estudo gasta com o estudo e é difícil cada um não fazemos um poço irresponsavelmente tem estudo geotécnico tem perícia porque se nós fizemos um poço em lugar que não dá água nós respondemos perante o tribunal de contas como é que vocês fazem um poço que não tem água então isso precede de um estudo geotécnico quando é feito no chute quando se determina então que ali tem água aí vem a outra novela o indivíduo não concorda que se perfure ali um poço quando se concorda que perfure o poço ele quer se o poço dá 8 mil litros ele quer 3 mil para ele é injusto não é ilegal não mas nós não podemos fazer porque nós temos uma legislação rapidinho assim quando eu me preocupo como o senhor a questão da não quero discutir aqui nós teremos uma audiência no dia 11 eu participei dos debates da MP868 lá antes da 864 inclusive na fundação Getúlio Vargas em São Paulo no congresso nacional você é contra a privatização não a Copasa já é privatizada 51% só é do Estado 49% da iniciativa privada aí eu vejo assim às vezes as pessoas fazem um comentário mais superficial da situação não é tão fácil assim quando você tem mercado você tem a participação do capital privado você se envolve com uma outra legislação que é a legislação das SA na legislação da SA você não administra sozinho você tem um conselho de investidores você tem um conselho fiscal então mesmo que a direção da Copasa diga olha vamos investir tanto você tem que apresentar o projeto todo o projeto que seja de 10 mil a gente brinca com a presidente que é uma pessoa honestíssima seríssima nossa amiga amiga do deputado que ela conta pães tal a seriedade que leva a Copasa por quê? porque nós prestamos conta a muita gente a prefeitura presta conta ao tribunal de contas ministério público tal a Copasa presta conta além dos ministérios tem a comissão da da bolsa de valores tem toda a legislação das sociedades anônimas então nós temos dois senhores eu vejo sim com muito pesar não é porque hoje sirvo a Copasa mas é quando eu vejo toda segunda-feira eu não falei um dia do meu trabalho do dia que eu entrei na Copasa do dia 8 até hoje então eu posso dizer que em todas as reuniões da Copasa eu vejo o empenho a preocupação e só não faz mais porque nós estamos amarrados na legislação difícil então o que que nós estamos propondo imediatamente a posse eu fui para Brasília na discussão da 868 dizendo de novo não é que você contra a 868 mas é as dúvidas que passaram por essa mesa de que os municípios que tem fartura de dinheiro podem ter candidatos a privatizações sim os prefeitos a partir da constituição de 1988 são os detentores da titularidade do serviço de água esgoto qualquer um dos senhores prefeitos que disser olha não mais suporto a Copanóra a Copasa eu vou rescindir pode pode rescindir agora eu lhes pergunto como ex-prefeito e como ex-vereador ruim com a Copanóra vocês podem ter certeza que é pior ser a Copanóra eu fui prefeito você vai à missa não é freio o indivíduo fala assim olha aqui não é lugar não mas está faltando água na minha rua e assim eu esgoto agora são 200 são aqui 446 localidades gente é muita coisa eu quero lhes pedir o seguinte apoio porque qualquer um outro no meu lugar desanimaria e nós temos fé em Deus coragem para trabalhar não temos preguiça de ir lá ver vou em todas as cidades que passaram por aqui pedra azul uma alegria porque eu já estou acostumado a ir lá então nós vamos somar sabe por quê? aproveitando o espírito do governador que toma posse o espírito de mineridade dele tivemos com o vice-governador conversamos sobre a questão da Copa Nova ele é altamente sensível com isso me diz que esse é o espírito do novo governador que ainda não tive com ele nem sei se a gente continua lá mas é o seguinte aqui está o problema sabem de quanto nós precisamos? nós precisamos de 420 milhões para alguém disse aqui que obra de 14 anos Bruna está certa como é que nós vamos fazer uma obra daqui a 14 anos? a criança de 4 vai estar com 18 me dói até a alma chegar e ver as crianças barrigudinhas não nós vamos virar esse jogo mas para virar esse jogo eu não posso prometer nada aqui eu posso dizer aos senhores olhando nos olhos de cada um vamos caminhar juntos? vamos enfrentar? dinheiro tem? tem claro que dinheiro tem agora é o que eu disse lá na Fundação Getúlio Vargas não são as malas de dinheiro do Banco de Tóquio de Nova Iorque que estão aqui e eles estavam lá que por si só pela força do capital vai universalizar o serviço de água e esgoto no Brasil conforme a Constituição por quê? porque cada município é autônomo tem a sua titularidade correto? ninguém vai fazer nada no município se não for por determinação legal se a Câmara não concordar se não ver o projeto de lei se não ver uma manifestação favorável do prefeito então diz para eles podem guardar a mala de dinheiro não é só isso é mais coisas que tem nesse entorno todo principalmente conhecimento e eu me recusaria a ser presidente de uma empresa como a Copa Nor se eu não tiver disposição para ir lá visitar os senhores por quê? porque eu vou decidir mal eu sou prefeito ex-prefeito de madrugada na obra precisava? não tem carregado mas eu quero ver e nós vamos ver os programas vamos responder a todos se Deus quiser vamos olha todos que se manifestaram aqui eu anotei eu queria pedir a gentileza de nos ligarem tem aqui os nossos companheiros da Copa Nor o telefone é 3250 2057 porque dado o adiantado da hora eu não tenho como responder um por um mas queria dizer aos senhores no que? 3250 2057 todos que quiserem nos visitar serão recebidos toda cidade que quiser a nossa presença nós faremos isso e nós vamos nós estamos enumerando os problemas e resolvendo pela urgência urgentíssima o que que é urgência urgentíssima no seu modo no nosso modo de pensar água água eu gostei muito da fala dos prefeitos dos vereadores por quê? porque estão de frente com o povo estão dentro da comunidade não é deputado? então eu irei já fui com o deputado passei por vários municípios com um deputado já da casa teria o maior prazer de ir com todos os deputados que quiserem fazer reuniões regionais mas não dá uma ilusão assim nós vamos vai não a Copa Nor teve vários presidentes o Jean fez um grande trabalho outros presidentes e eu vou naquilo que puder honrar o compromisso que eu tenho com a doutora Sinara venho aqui em nome de todos os funcionários honrados da Copasa são pais de família são 11.400 famílias são pessoas que amanhecem vestem aquela camisa azul e todos os 473 funcionários da Copa Nor essas pessoas estão se reunindo lá em Teófilo Otônio quem quiser pode participar para treinar nós estamos treinando e que se desculpe as falhas que já ocorreram mas nós estamos atrás do acerto quando a gente sai de casa a gente sai atrás do sim porque o não nós já temos então a Copa Nor está empenhada em treinar os seus funcionários se equipar e buscar levei ao Congresso as emendas de bancada resolvem? não mas ajuda as emendas do Senado resolvem? não ajuda as daqui resolvem? não mas ajuda e o que nós precisamos deputado no meu modo de entender é uma mudança mais profunda da própria legislação quanto que é do valor do orçamento quanto que o orçamento do Estado pode ajudar dentro do que a Copasa tem de lucro podemos ter uma fatia maior para o investimento o que é certo é que nós temos um grande desafio pela frente e se Deus quiser nós não vamos voltar aqui com os problemas que foram apresentados aqui é muito difícil ser prefeito o ano que vem tem eleição as pessoas olham para nós e dizem você não fez nada não, eu coloquei a água esgotar mas isso a gente não vê então é muito é terrível isso ou uma outra coisa sobrevoando uma região eu fiquei assim eu já conhecia o Jequitinhonha da época do IPEM da época da superintendência dos municípios fiquei assustado com a quantidade de lavouras de eucalipto assustado por um lado do outro lado gera emprego ocupa a terra mas pois é pedir aos senhores proprietários vamos fazer um trabalho com o comitê para ver até onde isso tem implicação na redução dos níveis de água nós vamos nos empenhar muito para levar o ProMananciais que é um projeto premiado pela quinta vez pela ONU o ano passado nós não plantamos muito mas conseguimos plantar 128 mil árvores socorrer 112 municípios esse ano tem mais 60 e o ProMananciais é a criança que vai aprender que a árvore na cidade é importante que ela dá sombra que a folha não é sujeira o ProMananciais forma um colmeia que é um coletivo local para a educação ambiental tão necessária não é Fri? Fundamental porque a criança vai saber que uma árvore na cidade ela é importante e que a árvore precisa ter frutos e os passarinhos não vão viver sem os frutos então a árvore faz parte de um processo de meio ambiente que é importante que o seu que o produtor não deixe que o gado vá lá pisotear a nascente nós precisamos fazer estradas rurais em curva de nível e nós precisamos das barraginhas mas o que é mais importante do que isso o que será mais que nós podemos fazer para economizar água estão aqui as senhoras as donas de casa e são as que mais sofrem porque a água falta d'água é a dona da casa que fica espremida primeiro então será que nós podemos coletar água de chuva? Podemos será que nós podemos na hora de lavar o carro pensar que aquela água ela é clorada e cloro em dólar ela é floretada e em dólar e que aquela água nós estamos cobrando 0,004 centavos por litro se você comparar com o copinho ela custa o copinho custa 2 mil por cento mais caro todo mundo compra o copinho d'água deputado por 2 reais 2,50 não reclama agora me perguntaram um dia eu estava olhando a senhora estava lavando o carro com a água tratada ela falou assim parece que o senhor não gostou foi não que eu não gostei a conta é sua mas me preocupa ela falou me preocupa por quê? porque a senhora compraria 5 galões de água mineral para lavar o carro ela falou a água mineral não compraria falei só sabe que essa água aqui ela é tão boa quanto e que essa água aqui custa mais caro do que a água mineral porque a água mineral é direto da fonte não tem que tratar e essa aqui tem lá em Genipapo de Minas quando nós resolvemos você vê uma água turva e quando ela chega na torneira ela está limpinha como essa aqui as pessoas às vezes precisam visitar uma ETA uma ETE para ver o trabalho que é isso é um processo enorme um investimento grande e para investimento grande para a gente dar solução como disse o vereador gostei muito da sua colocação da saúde cada um real na água na água tratada cada um real no saneamento são quatro para a saúde meu Deus do céu nós todos aqui temos obrigações porque se nós começarem a dilamitar a Copasa e a Copanor daqui um pouco essa turma desanima e nós temos uma caminhada pela frente as dificuldades são muito grandes às vezes não tem água às vezes não tem recursos às vezes não tem tempo às vezes não tem estrada mas se nós todos aqui somos pessoas de bem e que acreditamos em Deus nós vamos resolver isso o norte de Minas tem do meu lado uma preferência muito grande porque eu venho de uma região que não tem problema da água e as pessoas dizem mas para que você vai mexer com isso vamos eu não vou nós vamos e eu acho que é o nosso espírito de mineridade que vai prevalecer obrigado muito obrigado doutor Tadeu o pessoal pediu aqui da Copanor um minuto nós temos audiência logo após vocês vão para falar sobre o sabão ok rapidamente aqui gente boa tarde a todos meu nome é Silvano sou o Tade Químico da Copanor cumprimento aqui a mesa e os demais convidados a questão foi colocada aqui porque a Copanor investe em sabão e precisa ser investida em saneamento em tratamento de esgoto de água não fazer sabão não houve investimento nenhum da Copanor isso foi iniciativa da área química para fabricar esse sabão e facilitar o descarte e não ter esse descarte descartado diretamente nos rios nos lagos nós estamos na semana do meio ambiente como foi colocado nessa mesa isso é conscientização a Copanor nós da área química levamos nessas comunidades nas escolas essa conscientização que respeite o meio ambiente nós precisamos restaurar essa conscientização de não descartar esse óleo nas pias nós viemos muitos em comunidade nós na área química rodamos muitas localidades e vemos esses descartes desnecessários em mananciais no solo então isso aqui é só para conscientizar mesmo eu gostaria que a equipe do setor químico distribuísse esse sabão para vocês ver a consistência que foi a iniciativa nossa de conscientizar esse povo essas comunidades que estão lá bem lá no nordeste de Minas e levando essa consideração nas escolas com essa parceria com os municípios com as escolas com as entidades com as comunidades então isso aqui é também um tratamento isso é um tratamento que não vai ser descartado nos rios prejudicando nossas nascentes prejudicando nossa fauna nossa flora e também não vai afetar o nosso tratamento de esgoto que esses óleos acabam acarretando mais poluintes mais dificuldade no tratamento era só isso agradeço a todos e muito obrigado muito obrigado eu quero agradecer a presença de todos vocês dizer aos prefeitos vereadores toda a comunidade esteve aqui presente sabe a nossa história a nossa luta contem com essa comissão com o nosso mandato dizer ao Tadeu Tadeu nós já nos conhecemos há um bom tempo já estive lá dialogando com você você que está como vice-presidente da Copasa talvez essa dinâmica seja interessante para a Copa Nord que você está lá para brigar por recursos leve o meu afeto meu carinho meu abraço a doutora Sinara que eu também sei do compromisso entendo que muitas questões não estão na mão de vocês mas eu mais uma vez me coloco à disposição de vocês e à disposição dos que tiveram aqui presentes quero dizer que cada situação que eu ver eu não vou medir esforços eu não vou poupar seja seja quem for seja de qual partido for eu vou a luta vou mostrar vou fotografar vou trazer para o plenário porque o que a gente vê muitas das vezes e como a prefeita Silvana colocou aqui muito bem às vezes nos momentos de maior crise tiram pessoa e colocam outra a gente sabe que quando a seleção brasileira perde uma copa ou um time perde o campeonato qual a primeira coisa que eles fazem muda o técnico para desviar a atenção das pessoas pode ter certeza a pessoa fica assim agora vai agora vai eu já os conheço sei que vocês estão lá já há um tempo agora numa nova dinâmica me parece que não foi uma indicação política me parece que não foi isso me deixa feliz porque a gente é cansado de ver em todos os governos no meu também foi assim de ver indicação política e de às vezes aquela pessoa ficar servindo mais a um deputado mais a um mandado do que ficar servindo a instituição isso tem que realmente acabar então eu quero colocar à disposição e quero dizer que em cada lugar que eu for eu quero trazer água eu vou começar a fazer uma coleção de águas quero em cada lugar que eu for anotar de onde aquela água se está turva se não está turva o que que tem ali de material nela de produtos químicos de agrotóxicos eu quero em cada ambiente que eu for fazer isso e trazer a gente ver a possibilidade inclusive de conseguir fazer pesquisa dessas águas da qualidade ver me preocupando muito a questão dos agrotóxicos muito muito mesmo então assim mais uma vez é chamar a todos para essa seriedade com a questão que a gente saia das politicagens de época de eleição porque como disse aqui é verdade o Jequitião e Mucuri em época de eleição nunca vi tanto helicóptero e tanto avião parece uma coisa assim é o avião vindo avião indo helicóptero um lado para o outro mas no chão ali andando são poucos que vão são poucos que vão e constantemente fora do período eleitoral mais poucos ainda que vão tem político que nem lá vai pedir voto paga para alguém pedir por ele então eu quero aqui deixar esse compromisso aqui mais uma vez a vocês que estão presentes e fico feliz aqui hoje lotou de gente aqui de autoridades e eu fico feliz porque assim pessoas que apoiaram o nosso mandato que não apoiaram o nosso mandato mas que respeita que é isso que nós temos que trazer para as questões de discussão como disse a prefeita Silvana aqui processo eleitoral acabou acabou quem é aqui de nós que não luta pela água que não quer essa água prioridade para o ser humano primeiro prioridade para o ser humano depois para a agricultura para os animais agricultura e para a mineração com respeito com sustentabilidade olha meus amigos se não sabem e quem não está assistindo na TV Assembleia se não sabe nós estamos aqui tratando de uma região que detém sabe o que 90% do lítio brasileiro brasileiro 90% na cidade de Araçuaí e Tinga está aqui o prefeito Armando 90% do lítio brasileiro está lá entre duas cidades e a gente tem que mendigar água e a gente tem que mendigar água de qualidade para as pessoas não é possível isso nesse momento do campeonato não dá mais para a gente aguentar e se vocês que estão aqui presentes quem está nos assistindo peço depois para procurarem saber o conteúdo dessa audiência que já está agora finalizando nós temos uma outra agora sobre o Rio Araçuaí também a questão da água se vocês comungam com esse sentimento esqueçam não quero saber a sigla partidária a cor se vocês comungam com esse sentimento eu vos garanto que nós temos algo em comum eu vos garanto que nós temos algo parecido então é isso eu agradeço a presença de todos um bom retorno a todos agradecer aqui a presença do deputado Antônio Arantes quer fazer uso da fala deputado Antônio Arantes também que sabe produtor rural sabe também dessa questão da água agradeço a presença de todos um bom retorno e o nosso muito obrigado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos